Boa tarde, companheirada! Boa tarde! Ah, que legal! O pessoal aqui é cheio de quebrados protocolos, entende? Mas hoje não fui eu. Olha, quero dar muitas boas-vindas a todos e todas vocês que estão aqui para a nossa audiência pública, mas principalmente para toda a companheirada lá do assentamento Oswaldo de Oliveira, que estão aqui. Sejam super bem-vindos e bem-vindas. E é uma alegria receber, acolher vocês aqui para essa audiência, principalmente porque aqui é a casa do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa casa aqui é nossa e tem que ser ocupada aqui. Então, é muito legal que vocês deixaram lá o território hoje, deixaram por um tempinho, para vir aqui na casa do povo do Estado do Rio de Janeiro, depois vão regressar para ficar lá para sempre, que essa é a nossa luta. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Sou muito feliz de recebê-los todos aqui. Então, olha, nós vamos começar aqui, antes da mística, vou só compor aqui a mesa, vamos ter a mística e, imediatamente, a doutora Cláudia Dadico, que é juíza e é diretora do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários, e ela está participando de forma remota. Já está aqui, aqui na televisão, a doutora Cláudia Dadico. Oi, Dadico. Então, nós vamos compor a mesa, ter rapidamente uma mística de abertura. Olha que essa ornamentação que nós temos aqui da nossa audiência. Tudo produção lá do Oswaldo de Oliveira. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. É isso que a gente quer para o conjunto da população do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, quero convidar para vir aqui à mesa a companheira Marcela Santos, que é representante da associação lá do PDS Oswaldo de Oliveira. Ué, cadê a Marcela? Ah, Marcela. Muito bem. Convidar também nosso querido professor e companheiro, Ari Carvalho de Miranda, que é da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, representando o Conselho Gestor do PDS. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, querida. Obrigada. Também convidar para vir aqui à mesa a doutora Mariana Trota, que é advogada popular, coordenadora do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luísa Maim e professora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Seja bem-vinda, Mariana. Então, companheirada da Mística, e em seguida, doutora Cláudia, nós passamos a palavra à senhora. Obrigada. Agora nós vamos para a luta. A terra tem a nossa ocupada. A terra é para quem trabalha. A história não falha. Nós vamos ganhar. Já temos de tanto sofrer. Já temos de tanto superar. A luta vai ser tão difícil. Mas na lei ou na barra, nós vamos ganhar. Quem gosta de nós, somos nós. e aqueles que nos vêm ajudar. Por isso, confia em quem luta. A história não falha. Nós vamos ganhar. A terra é para quem trabalha. A história não falha. Nós vamos ganhar. A história não falha. A história não falha. A história não falha. Uma salva de palmas para a nossa mística e a toda a produção do assentamento Oswaldo de Oliveira. O que é essa raiz grande? É o quê? É o inhame? Uau! Um super inhame. Que tal, hein? Que maravilha! Cadê? Quem que trouxe? Pega esse inhame e apresenta aqui de novo para o povo ver o que Oswaldo de Oliveira produz. Quem que trouxe o inhame aqui? Levanta aqui para mostrar para o povo. Levanta esse inhame para o povo ver. Isso aqui é um super inhame, produção lá do assentamento Oswaldo de Oliveira. Olha só que coisa mais linda. Quem que é o produtor? Olha só que coisa mais linda, gente. Obrigada. Muito bem. Companheiros e companheiras, nós vamos aproveitar o tempo. A doutora da Dico também está... Ela já está nos aguardando desde as 14 horas. Ela está com o tempo limitado. Então, nós vamos ouvir, vamos abrir a palavra para a doutora da Dico. Vocês vão ouvir, mas quem quiser ver aqui nessa televisão, que ela está lá em Brasília. E depois nós vamos fazer a devida abertura e a saudação oficial aqui à nossa audiência pública. Essa audiência pública foi organizada pela Comissão de Segurança Alimentar da Assembleia Legislativa, com a qual eu presido. E o tema é a regularização fundiária no estado do Rio de Janeiro como estratégia para aumento da produção de alimento, com foco central na realidade, no tema do assentamento Oswaldo de Oliveira. Está bom? Então, doutora da Dico, passo a palavra para a senhora. Fique à vontade. Deputada Marina, muito obrigada pelo convite. Gostaria de saudar a todos, todos da mesa, todos os que estão nessa plateia maravilhosa, representantes ali do assentamento Oswaldo de Oliveira. e dizer da nossa alegria, como representante do Departamento de Mediação de Conflitos Agrários, a antiga ouvidoria agrária nacional, poder estar aqui representando, então, o nosso departamento nessa importante audiência pública. O convite foi feito para nós, apesar do tema ser a regularização fundiária no estado do Rio de Janeiro como estratégia para a produção de alimentos, como vocês sabem, o nosso foco é a mediação dos conflitos agrários e a garantia da paz no campo. Nós entendemos que a agricultura familiar, ela não tem como visejá-la, as políticas públicas de agricultura familiar não podem progredir, não podem visejar num ambiente de violência. A paz no campo é um pressuposto para que essas políticas se implementem, para que essas políticas sejam exitosas. Então, nesse sentido, o nosso departamento tem direcionado todos os seus esforços para essa garantia. Então, eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade que nos foi dada, porque recentemente, com muito pesar, nós acompanhamos alguns fatos no estado do Rio de Janeiro, particularmente ali na região de Campos, dos Boitacazes, episódios relacionados à violência policial, a violência estatal através da polícia militar, direcionada contra assentamentos, entre eles o José de Castro e os demais ali da região. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer o posicionamento do nosso departamento em relação a algumas questões que são fundamentais, algumas premissas. A primeira premissa que eu gostaria de deixar clara aqui nesta oportunidade é que a polícia militar, ela tem uma atuação muito restrita e muito limitada pela lei e pela Constituição e pelos tratados de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos, nas questões possessórias. As questões possessórias, reintegração de posse, interdito proibitório, elas têm muito mais pertinência ao campo do direito privado, ao campo ali da discussão nas varas cíveis, né? Ela é matéria cível predominantemente, é muito raro a atuação da polícia militar que seja lícita, que seja legal e constitucional nesse tipo de litígio, né? Principalmente, quando o argumento utilizado para invocar o uso das forças militares é o chamado desforço próprio, ou seja, né? O Código Civil fala que quando uma pessoa está ameaçada, turbada, engolhada na sua posse, ela pode fazer um desforço próprio, ou seja, ela pode, com suas próprias forças, fazer a defesa dessa posse. Com suas próprias forças, desforço próprio, eu acredito que nem precisa explicar muito que é dentro das forças daquela própria pessoa. Então, se se trata de uma propriedade rural, né? Será aquele proprietário com os seus empregados, com o que ele tem dentro da propriedade, né? O desforço próprio passa a ser ilegítimo e ilegal, né? Você passa a ultrapassar os limites do que é aceitável no direito, quando, por exemplo, você chama muitas pessoas de fora da sua propriedade, né? Para se ajuntar ali e fazer a defesa daquela posse. Isso que a gente tem conhecido mais popularmente como os grupos invasão zero, né? Eles se sustentam nessa previsão do Código Civil do desforço próprio, mas estão claramente fora dos limites, porque o artigo do Código Civil só permite que essa defesa da posse seja feita pela própria pessoa que está sofrendo a ameaça, essa aturbação ou o esbulho. Eu não posso chamar 20, 30, 50 vizinhos com suas caminhonetes, com suas armas, para fazer defesa própria da minha posse ou da posse desse proprietário. Muito menos recorrer ao apoio da polícia, né? O desforço próprio não é compatível com o uso de força policial. Isso é preciso também assentar, deixar bem clara essa premissa. Não é possível usar essa força policial para exercer o desforço próprio. E tem várias razões para isso. Primeiro, porque quando você tem um conflito possessório, né? No qual não tem ainda uma decisão judicial, não tenha passado pelo crime do poder judiciário, quando a gente está ainda só no campo extrajudicial, a polícia não tem como fazer uma análise de quem vai estar realmente com o direito. Então, há um grande risco, além dela estar ultrapassando os limites do que é possível pelo Código Civil, ela também estará correndo um grande risco de atuar de forma parcial. E também, né? Aí, desbordando dos seus limites administrativos, né? Que como polícia, se exige que essa atuação seja uma atuação equilibrada, neutra e imparcial. A polícia não pode, já de imediato, tomar partido de uma das partes nesse tipo de conflito. Então, isso contraria também os próprios limites administrativos da polícia militar, né? Também do ponto de vista, ah, mas está tendo um crime de esbulho, né? Primeiro que o crime de esbulho é um crime, né? Com penas muito baixas, que também pode se resolver ali com acordos, né? E não exige, não permite a prisão em flagrante na maior parte das vezes. Então, isso também não legitima a atuação da polícia militar. E para que se tenha um crime de esbulho conflagrado, né? Assim, bem, um crime de esbulho visível, né? A primeira vista, é necessário que se entenda qual é a finalidade, por exemplo, daquela ocupação. Se a finalidade daquela ocupação é exigir o cumprimento da política pública de reforma agrária, não é crime de esbulho, não se está diante do crime de esbulho. Isso o Superior Tribunal de Justiça já disse inúmeras vezes. Então, também aí não se legitima a atuação da polícia militar, né? Então, com todos esses limites, com todas essas preocupações, é que o Departamento de Mediação de Conflitos Agrários tem visto com muita preocupação esses fatos que ocorreram ali em campos dos Goitacazes, naquela região, nos assentamentos e nos acampamentos da região, onde se verificou uma movimentação de muitas viaturas. O acampamento José de Castro amanheceu sitiado, né? Ali por muitas viaturas, com policiais tirando o posto dos acampados e dos assentados, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma ordem judicial que justificasse isso, né? E pior, dentro de uma área pública federal, porque aquele território pertence ao INCRA. Então, eu acredito que a minha grande contribuição aqui nessa audiência pública seria trazer, mais uma vez, a preocupação do nosso departamento quanto a esse estado de coisas, né? A deputada Marina participou conosco de uma audiência pública que fizemos ali em campos dos Goitacazes e verificou ali que fizemos uma série de acertos, firmamos uma série de compromissos para que isso não mais ocorra, né? Também precisamos sempre deixar bem claro que o Brasil, como o Estado brasileiro, na verdade, acima de qualquer governo que é, né, por essência transitória, o Estado brasileiro aderiu à Convenção 141 da Organização Internacional do Trabalho, que garante ao trabalhador rural a livre associação, né, para fins ali de manifestar-se em relação aos seus pleitos, às suas reivindicações perante o poder público, né? E essa convenção proíbe que o Estado reprima, que o Estado haja de forma a limitar essas manifestações. Portanto, também à luz dos tratados internacionais, né, essa atuação policial não pode ser tolerada. Então, eu gostaria de fechar aqui a minha participação, dizendo que nós temos a esperança, né, nós temos, projetamos a expectativa de que esses fatos não voltem a ocorrer, né? Fatos tão tristes como aqueles que nós verificamos ali no mês de abril em Campos dos Coitacazes e que nós tenhamos, né, um ambiente de paz, um ambiente de paz no campo e que a regularização fundiária venha e venha com força, venha trazer, né, concretizar aí todas as aspirações dos movimentos do campo e particularmente aqui do pessoal que está aqui na nossa audiência, na nossa plateia, tá certo? Então, agradecer muito, deputada Marina, a oportunidade de estar aqui falando, de estar participando desse importante ato, dessa importante audiência pública, deixar sempre a Ouvidoria Agrária Nacional à disposição do público, nosso departamento, para que toda vez, né, em que houver aí uma denúncia de violência, uma denúncia de conflito agrário, que possam sentir-se livres para nos acionar ali no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cláudia Dadico, por sua participação e também por questões tão elucidativas e importantes aqui para nós, né? Bom, nós vamos continuar, se a senhora quiser continuar aí, até o tempo que for possível, fica totalmente à vontade, tá? Obrigada. Bom, gostaria de fazer alguns destaques sobre o tema da nossa audiência pública, principalmente em relação ao assentamento Oswaldo de Oliveira, que é o objeto principal do debate, do tema da nossa audiência pública, aqui na Assembleia Legislativa, não é? destacar que hoje as 63 famílias assentadas lá no projeto de desenvolvimento sustentável no PDS Oswaldo de Oliveira, que é localizado lá no distrito do Córrego do Ouro, no município de Macaé, enfrentam mais uma vez a ameaça de despejo e mais uma vez a criminalização como movimento social, a criminalização como comunidade, como assentamento organizado. Então, no centro dos objetivos, o objetivo principal dessa audiência pública é da gente debater, é da gente divulgar para a sociedade este caso que nos causa muita preocupação, porque o assentamento Oswaldo de Oliveira faz parte da política pública constitucional de reforma agrária que nós temos no Brasil. E, por isso, já disse a doutora Dadico, tem todos os direitos de se constituir como uma comunidade organizada, produtiva, que tem no seu centro ali não só a produção de alimentos, mas também a recuperação ambiental, preservação, reflorestamento de tantas áreas degradadas. Então, o cuidado também com a natureza, com o meio ambiente. Todos que conhecem, que sabem, que já foram lá, que sabem o que é, sabem que é isso que está no centro ali da ação do assentamento Oswaldo de Oliveira. Portanto, o objetivo dessa audiência pública é isso, trazer essa realidade que o assentamento vive, trazer os desafios que vocês estão enfrentando, mas também da gente contar isso para a sociedade fluminense, e brasileira, e juntos a gente ir apontando, encontrando as ações para a gente enfrentar esses desafios, porque é de direito, está na Constituição Federal o direito que cada uma, cada família tem de viver e morar lá no assentamento Oswaldo de Oliveira. A ação de desapropriação da fazenda Bom Jardim, na qual é hoje o assentamento Oswaldo de Oliveira, se iniciou lá em 2012. E, ao longo desses anos, as famílias que moram no assentamento tornaram-se referências em produção agroecológica em Macaé. E não só em Macaé, como disse bem a doutora Dadico, na região toda e no Estado, porque também aqui no armazém do campo do Rio de Janeiro, que é um espaço de comercialização dos produtos a nível estadual e nacional, aqui também tem produtos que o assentamento Oswaldo de Oliveira, exemplo desses aqui, e outros que são comercializados aqui, com essa referência na agroecologia, na produção de alimentos combinada com a preservação da natureza e o cuidado com o meio ambiente, além de recuperar e reflorestar áreas que a fazenda antes estavam degradadas pelas ações que o grande fazendeiro ali fazia. Então, com essas três áreas de produção coletiva que existem lá no assentamento Oswaldo de Oliveira, o pessoal planta lá, as famílias plantam, acho que tem um item de cada coisa, pelo menos aqui, do que é produzido lá no assentamento, como abóbora, aipim, alface, banana, batata doce, cebolinha, cenoura, couve, feijão, inhame, não só inhame, mas super inhame também, milho, quiabo, repolho, salsa. E toda essa produção é escoada para as feiras dentro e fora do município de Macaé e para as escolas que fazem parte do Programa Nacional de Apoio à Alimentação Escolar, o PNAE, e somente neste ano foram colhidas quase 5 mil toneladas de feijão que foram destinadas para o PNAE. Não é, seu Zeca? E também foram destinadas parte desses alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Então, imaginem como é que a gente tem uma área que tem esse exemplo de produção, de agroecologia, de produzir saúde para as pessoas que vivem lá no assentamento, para as escolas, para as comunidades, para as instituições, saúde para a natureza, porque recupera as áreas degradadas anteriormente. Como é que pode a gente ter uma área com tanta produção importante para a sociedade fluminense brasileira? E nós ainda estamos vivendo com esses conflitos, com essas disputas em que o fazendeiro, em que a propriedade acaba sendo maior do que a vida das pessoas, do que aquilo que as pessoas produzem. Então, por isso, nosso objetivo de trazer isso aqui, é muito importante a Assembleia Legislativa saber que existe isso e saber que nós também podemos, como a Casa do Povo, ter ações de defender, de fortalecer essas ações do assentamento Oswaldo de Oliveira. Bom, os locais de Macaé beneficiados pelas entregas da produção do PAA e do PNAE são a Casa do Caminho, na Comunidade Planalto da Ajuda e o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, no Córrego do Ouro, que contribuem com a segurança alimentar do município e, somente neste ano, como já disse, foram retiradas mais de 5 toneladas somente de feijão para essas entregas no PAA e no PNAE. Outro elemento muito importante que nós queríamos destacar aqui é que viver no assentamento Oswaldo de Oliveira impacta principalmente na vida das mulheres assentadas. que têm moradia, têm trabalho, renda, e se organizaram no coletivo Margaridas do Carucango para plantar e comercializar a produção de alimentos saudáveis. E, com isso, queria pedir que todas as companheiras mulheres assentadas se levantem para nós conhecermos vocês. Obrigada. É muito bom, é muito lindo e é muito emocionante também estar aqui junto com todos vocês, porque... Não posso chorar? O que é isso? É muito emocionante estar aqui com todos vocês, porque vocês representam uma parte muito importante, muito importante da sociedade, das mulheres camponesas, daquelas que produzem os alimentos, daquelas que fazem a diferença, não só para as suas famílias, mas para o conjunto da sociedade. Então, estou muito agradecida de ter vocês aqui na representação da companheira Marcela, aqui do meu ladinho. Estamos sempre juntos aí. E queria destacar também que o PDS Oswaldo de Oliveira tem uma parceria com a Universidade Federal Fluminense, a UF, que realiza feiras agroecológicas toda primeira semana do mês, lá em Macaé, e toda segunda semana do mês, lá em Rio das Ostras. Também tem uma parceria com a UFRJ no acompanhamento das famílias e na construção de uma das casas de beneficiamento da farinha de mandioca. E conta também com o apoio do projeto de educação ambiental, rede de observação. Então, também aqui quero fazer um agradecimento muito importante para essas instituições, reconhecer a importância que tem, a dedicação, o trabalho que vocês fazem aqui na pessoa da Kátia e do Ramiro. Se levantem aí, Kátia e Ramiro. Sei que tem outros muitos, tem outros que vão aparecer aqui no vídeo. Tem outros que mandaram vídeo e que estão no dia a dia, junto com a gente, são muitos os professores, professoras, instituições que se dedicam a defender, a ter essa parceria, a construir, a aprender, a ensinar juntos. Então, isso também é muito gratificante, é muito importante essa contribuição que vocês dão também. Não é só para o assentamento Oswaldo de Oliveira, mas é uma contribuição para o Estado brasileiro, para a democracia brasileira, para um projeto de sociedade que nós queremos construir. E também destacar que hoje, e por isso também que nós trouxemos, que nós estamos realizando essa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, ainda hoje, essas famílias, com tudo isso que fazem, que produzem, que fazem para o conjunto das pessoas, da sociedade, ainda hoje, essas famílias estão sendo ameaçadas de serem removidas desta área por uma decisão judicial. Então, em 2015, teve início a emissão de posse lá da área e, mesmo contudo, não foi concluído ainda esse procedimento. Então, há muitos desafios aí que nós entendemos, na nossa avaliação, é que esse conflito que hoje é vivenciado lá no assentamento é de responsabilidade do Estado brasileiro, porque tem uma lentidão histórica em executar uma política pública constitucional, que é a reforma agrária. E esse povo aqui está lutando há mais de décadas pelo direito à terra, pelo direito a produzir, pelo direito de recuperar o meio ambiente, pelo direito a que todos tenham acesso a uma boa natureza. Então, infelizmente, nós temos que... Por isso, essa audiência aqui também é uma forma de nós pressionarmos o Estado brasileiro, os órgãos responsáveis têm que ter um pouco mais de agilidade para executar, de fato, essa política. E, lógico, um sistema de justiça também, que, embora nossa Constituição reconheça esse direito, insiste em fazer apenas a defesa da propriedade na execução desse processo e de muitos outros que têm o objetivo de democratizar a terra, assim como é o caso ali do assentamento Oswaldo de Oliveira. Então, companheiros e companheiras, como eu disse anteriormente, nós tivemos que passar a palavra para aproveitar a participação da doutora Dadico, mas, mais uma vez, então, eu quero dar as boas-vindas para todos vocês, e dizer que é uma alegria e uma honra a gente poder abrir as portas da Assembleia Legislativa para trazer esse tema, para trazer as famílias para cá e para a gente pensar juntos, junto com os parceiros, junto com os aliados, junto com os amigos, com as amigas, junto com os nossos representantes que estarão aqui na mesa, tanto a Cláudia Dadico, como a Marcela, que vai falar em representação lá do assentamento, como o professor Ari e como a doutora Mariana, no sentido da gente, juntos, ir também enfrentando esse processo que é de resistência, mas que nós queremos que seja de conquista definitiva para todas as famílias que ocupam, moram e têm o direito de viver lá no assentamento Oswaldo de Oliveira. Então, que a gente tenha uma excelente audiência pública com muitos encaminhamentos bacanas daqui. Diante disso, gostaria já de passar a palavra para as demais representações que estão aqui. Vou solicitar para que vocês fiquem atentos ao tema, para que a gente possa também depois ter um momento para que as famílias também possam falar, enfim. E nós vamos ter, durante, intercalando as falas aqui na mesa, nós vamos ter a exibição de alguns vídeos que vai passar aqui nesse telão. Então, que nós vamos começar, antes da fala da Marcela, após esses dois vídeos, vai ser a fala da Marcela, nós vamos ver agora, iniciar com a exibição da fala do José de Souza Caetano, que também é lá do PDS Oswaldo de Oliveira, e, em seguida, da Vanessa Schotz, que é professora da UFRJ, lá de Macaé. E, em seguida, vamos ouvir a Marcela. Está bem? Então, pode mandar aí, Robson. Isso aqui é uma terra sem imposto, não tem escritura. Então, como é que vai ficar uma terra dessa parada, que nós produzimos, mandamos mercadoria para o penário, para tudo quanto é lugar, e vamos ter que sair daqui? Agora, eu pergunto, senhor, para que uma terra parada, que nós vivemos o quê? Nós vivemos da terra. Porque se não haver terra para nós fazer plantinha, nós vamos viver de quê? É terra para quê? Sopa, boi? Se é que nós vamos só comer carne, nós temos que trabalhar. Porque a nossa terra, a batata, o empinho, o milho, o feijão, tudo, sai de lá. Se a comida vai no seu prato, ou no prato de um qualquer, sai da agricultura. Se não haver agricultura, como é que vai a comida no prato de vocês? Nós aqui não colocamos, não colocamos nem vamos na mata cortar um pé de ave. Se não haver a floresta, não vamos ver de quê? Da onde que vem a chuva? Da onde que vem a produção da mercadoria? A mata é lá. E nós, por exemplo, agora temos que cultivar a mata. A mata sempre é inteira. Nós não podemos deixar ninguém entrar ali, cortar pé de pau, cortar a árvore, cortar isso, porque nós não podemos fazer isso. O PDS contribui com a política nacional de segurança alimentar e nutricional, não só a partir da feira, mas também do fornecimento para alimentação escolar. A gente tem um programa nacional de alimentação escolar que uma das prioridades é a compra de assentamentos da reforma agrária. E o PDS fornece esses alimentos para a Macaé, assim como o programa de aquisição de alimentos. O PDS tem, historicamente, para garantia da segurança alimentar e nutricional, conservação da agrobiodiversidade, fornecimento de alimentos saudáveis para a população macaense, destacando que, inclusive, no período da pandemia, a partir de uma parceria do nosso projeto com uma rede de consumidores agroecológicos do Rio de Janeiro e o PDS, no projeto Campo e Favela de Mãos Dadas contra o Coronavírus e a Fome, o PDS, inclusive, doou alimentos para famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional em Macaé e adjacências. Então, é isso. Eu queria destacar a importância que essa função social que hoje o PDS cumpre dentro dessa terra de produção diversificada de alimentos e de garantia de segurança alimentar e nutricional. O seu Zeca chegou? O seu Zeca, o seu José de Souza Caetano, o primeiro que falou, ele está aqui, o seu Zeca. Já voltando, que ele ficou com vergonha, eu vou apresentar ele para vocês. Marcelo, antes de passar, quero saudar... Olha a presença do Fernando Moura, que está online. Ele é a liderança histórica do MST. Não sabia! Aí, Fernando, um grande abraço! Agradecer os parceiros presentes do projeto da Rede de Observação, que tem desenvolvido ações no assentamento. Comentei antes, da Rede de Observação. Obrigada pela presença. Também saudar o Antônio Azevedo, que é da Embrapa. Bem-vindo. Bem-vindo. A Tânia Alexandre, que é do Conceia de Mesquita. Grande parceira, sempre com a gente. A companheira Maria Helena, que é do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores. Bem-vinda, obrigada. A Rosa Lima, que é do Coinonia, uma entidade também parceira nossa. O professor Paulo Alentejano, Paulinho Chinelo, nosso querido professor da UERJ. O Tiago Modesto, que é da FIPERJ. Obrigada. E a Fabiola Leal, que é do Instituto Desiderata. Desiderata? Desiderata. E também a Isadora Barbosa. Obrigada pela presença e participação de vocês. Nós vamos... Eu tenho uma palma para a gente amanhã, e a gente vai continuar também. Obrigada. Também. Então, agradecer a presença de vocês. Nós vamos intercalando aqui, durante as falas, vou anunciando aqui a presença de outros companheiros e companheiras que estão, e agradecendo desde já a presença de cada um. Está bem? Então, vou passar a palavra à nossa querida Marcela Santos, que vem falar em representação ao projeto de desenvolvimento sustentável Oswaldo de Oliveira. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcela dos Santos. Sou representante da associação do PDS, das assentadas e assentadas do PDS Oswaldo de Oliveira. Acho que já não tem mais nem o que a gente falar. Já foi falado tanta coisa do PDS, que a gente lá, agora, a gente conseguiu acessar o crédito do PA. Então, foi tudo com um coletivo de mulheres. Então, a gente ali sentou uma esmulerada, vamos, vamos tentar, vamos fazer, e conseguimos passar. E, com isso, a gente também tentou ver se conseguia acessar os outros créditos também do governo, pela esmulerada também, mas com os outros companheiros também juntos. Mas a gente tivemos algumas coisas que a gente não conseguiu. A gente fica muito triste com essa ação, mais uma vez, mas a gente vai passar por essa, porque, desde quando a gente está naquele PDS, a gente está lutando, e a gente passa com força, com luta, a gente se junta, e a gente consegue passar e balança a poeira. A gente trabalha tanto no coletivo de mulheres, a gente agora tem o coletivo ao nosso. Agora a gente está com cinco coletivos, e isso a gente vamos conseguir passar. Essa é um pouco da minha fala. Obrigada a todos. Muito obrigada, Marcela. Nós vamos agora ver mais duas exibições. Vamos ouvir a fala da Maria do Socorro, também lá do PDS, e a fala do Rogério Mello, que é da ICMBio e do Conselho Gestor do PDS, Oswaldo de Oliveira. Uma coisa que me chama muito a atenção aqui é o jeito que a gente planta, o jeito que a gente colhe, é o coletivo que a gente trabalha junto. Quando a gente acabou de chegar aqui, antes de eu chegar aqui, já tinha boi. Quando eu cheguei aqui, ainda encontrei os boi aqui. Era muito boi, o dentro da mata era boi, era tudo acabado aqui de animal. E agora é tudo diferente. Se vocês pudessem dar uma olhada por aí, plantado aqui, uma mercadoria que a gente vira para fora também. A gente está lutando muito para que a gente possamos ficar aqui na terra. O plano de utilização foi feito junto com o Conselho Gestor do PDS, e ele prevê as regras de utilização de como que eles vão contribuir para a conservação ambiental nesse assentamento aliada à produção agroecológica. Então, isso destaca o PDS como um caráter inovador no processo de reforma agrária no estado do Rio de Janeiro. E, quiçada, a gente pode falar desses incêndios que a gente tem tido, todo mundo tem acompanhado aí na imprensa, inúmeras queimadas, incêndios que estão ocupando o país todo. O modelo de produção agroecológica associado à conservação ambiental, ele traz uma preocupação muito maior com relação ao uso da terra e o controle desses incêndios. Então, eu acho que esse modelo traz um diferencial num momento que a gente está vivendo mudanças climáticas extremas, uma possibilidade de não ter como reverter essas possibilidades, e o PDS é um modelo de assentamento que pode mostrar para a sociedade como que a gente pode produzir aliado com a conservação ambiental. Muito bom. Obrigada. A Maria do Socorro está aqui. Levanta aí, Maria do Socorro. Aqui que a gente viu o depoimento dela. Obrigada, querida. Legal. Bom, então, seguindo aqui a nossa mesa de debate, vou passar a palavra ao professor Ari Miranda, que está em representação ao Conselho Gestor do PDS. E o Ari, que é da Escola de Formação da Fiocruz, também um parceiro histórico com a gente, um parceiro histórico das nossas lutas, da saúde pública e de tantos outros temas que correlacionam também com a vida do assentamento Oswaldo de Oliveira. Muito obrigada, Ari, pela sua presença e a sua contribuição sempre. Posso falar em pé para poder ver todo mundo? Porque aí eu consigo ver vocês. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Eu, primeiro, agradecer à Marina por abrir esse espaço, que é da maior importância. A Marina que colocou, desde a campanha dela, que eu tive a honra de participar, colocou um compromisso de colocar o mandato dela a serviço das lutas populares. Isso é um exemplo da coerência desse compromisso que ela está fazendo. Marina, muito obrigado. É muito importante isso. Mas eu queria, se vocês permitissem, trazer uma pequena reflexão sobre por que isso está acontecendo. E Marx ensinava a gente que, para a gente entender, na realidade, a gente precisa entender um pouco a história, para a gente poder saber como se deságua esse momento no processo histórico. E esse processo que nós estamos vivendo hoje, da reprimarização da economia brasileira, a partir dos anos 80, ele deságua nesse ataque que o capital, que é a burguesia, que, no caso, o latifúndio, impõe, tenta impor sobre o assentamento de Oswaldo de Oliveira. Isso remonta ao que aconteceu no Brasil no século XIX. Rapidinho, por isso que eu falo da história. Os europeus, quando chegaram aqui, pilharam essa terra, escravizaram os índios, não satisfeitos, escravizaram os negros. Toda a pilhagem é levada para a Europa. E, quando já estava o processo da pressão da Inglaterra para acabar com a escravidão e da luta dos negros contra a escravidão, anunciada, em 1850, eles criaram uma lei em 601, que dizia o seguinte, para qualquer cidadão ter acesso à terra, ele tinha que comprar a terra. Agora, você imagina que um escravo que foi liberto pela essa luta teria condição de comprar alguma terra. Como? Se ele não tinha instrução, se ele foi escravizado a vida inteira, se ele não tinha capacitação, se ele não tinha possibilidade de trabalho, não tinha possibilidade de acesso à terra, de produzir, ele foi jogado na marginalidade absoluta. Além disso, era um processo racista, porque, para resolver esse problema, na época, o governo importa, faz uma política de importação dos europeus brancos, espanhóis, italianos, alemães, depois até japoneses, para substituir a força de trabalho, alegando que os negros e os pretos eram incapazes. Essa história, ela levou o Brasil até praticamente os anos 1930, quando esse país era um quintal de pilhagem da nossa produção agrícola para a Europa. De 1930 a 1980, muito rapidamente, o Brasil tenta fazer uma guinada nisso, tentando colocar o rumo do desenvolvimento industrial. e, de certa forma, conseguiu bastante avanço nesse sentido, no sentido de produzir produtos de alto valor agregado, de gerar emprego, de criar uma classe operária capaz de ter organização e lutar, na contradição com o capital. Esse período de 1930 a 1980 foi o período que o Brasil chegou a ser a oitava economia do mundo. Com a crise do capitalismo, que explodiu em 2008, mas ela vem desde 1970, o capital reconfigura a forma de exploração. Isso é um dado muito importante para a gente pensar. Com as tecnologias de informação e comunicação, o capital dá um ataque frontal ao movimento operário. Aqueles trabalhadores que se organizavam em sindicatos perdem essa organicidade, eles passam a contratar trabalhadores terceirizados em trabalho sazonal, em trabalho zero hora, que o sujeito fica esperando receber para trabalhar enquanto ele espera e não recebe, na pejotização, no trabalho por aplicativos. Todo esse universo de formas de contratação, o que ele fez? Ele desagregou totalmente o movimento sindical. Para vocês terem uma ideia, até os anos 80, a produção industrial brasileira contribuía com 33% do PIB, do produto interno bruto, em 1980. Hoje, essa mesma contribuição é de 9%. Tal foi a nossa desindustrialização, que é o mesmo padrão de 1910. Nesse mesmo período, a nossa taxa de sindicalização era de 32%. Saiu o recente do IBGE, nós estamos com 9% de taxa de sindicalização. Ou seja, é um fenômeno da economia política que acompanhou com o processo, aí que é importante, para a gente pensar, da reprimarização da economia brasileira a partir dos anos 80. O que é que significou isso? significou isso em uma intervenção fundamental do Banco Mundial, do FMI e dos Estados Unidos, para financiar infraestrutura no campo para o grande capital da agropecuária, para financiar a estrutura no campo para as grandes mineradoras, para o madeiramento e para o petróleo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem mais de 2 mil cidades mineradas. E a mineração, todos nós sabemos qual é o impacto. Brumadinho e a Samarco é apenas a ponta do iceberg. É o nível de destruição gigantesca, inclusive sob a pequena produção agrícola, porque eles contaminam rios, porque eles expulsam os trabalhadores das suas terras para poder assumir o processo de mineração. assim faz também o grande latifúndio. Se vocês acompanharem o que a Comissão Pastoral da Terra produz a cada ano, vale a pena, chama-se Conflitos Brasil da Terra, isso eles atualizam. Esse processo de reprimarização que fortaleceu o agronegócio, ele vem trazendo consigo um grau de violência extremo, de assassinatos de liderança no campo, de apropriação de terra por esse assassinato, de inviabilização de acesso à água. Todos esses conflitos estão registrados nessa produção da Comissão Pastoral da Terra. E é isso que está acontecendo, está tentando acontecer no assentamento Oswaldo de Oliveira. Faz parte desse fenômeno da reprimarização da economia brasileira, não sei se vocês sabem, que todas as commodities produzidas no Brasil que são exportadas não pagam um centavo de imposto. Isso devido à Lei Candir de 1996. Então, é um processo de neocolonização que esse país está vivendo. E junto, que é um componente do neoliberalismo, e junto com ele vem a extrema-direita. No mundo inteiro e aqui no Brasil, no bolsonarismo. Não à toa que isso começou exatamente nesse momento que a extrema-direita se fortalece no Brasil. Nós temos que levar em consideração isso. Porque esse processo, ele só vai ser vitorioso e vai ser com luta política. Por isso que esse papel, essa contribuição que a Marina traz aqui para a gente é da maior importância. Com vocês todos aqui e os aliados que nós temos que conquistar. Então, o que eu quero concluir? Esse é um fenômeno, nós estamos brigando judicialmente, a Marina vai falar melhor do que eu sobre isso, mas a luta política vai ser o componente mais fundamental para a gente derrotá-los. Porque é no mínimo desumano você tirar 63 famílias de uma terra que estava abandonada, que hoje produz, eu não vou repetir, porque a Marina, eu tinha notado aqui, já falou por mim tudo e vocês falaram tudo que vocês produzem, de forma agroecológica. que preserva o ecossistema, que preserva a relação cultural de vocês com o universo onde vocês vivem, onde vocês trabalham, que garante a espiritualidade, que garante a sociabilidade, que contribui socialmente e que garante a existência de vocês na produção de alimentos. Isso é no mínimo desumano o que esses caras estão querendo fazer, inaceitável. e isso faz parte do projeto da ultradireita e do fortalecimento do grande capital no Brasil. Eu estou colocando essas questões para a gente refletir o porquê que isso está acontecendo agora. Não está acontecendo agora, vocês viram o que aconteceu com os Neonomames durante o governo Bolsonaro? Vimos o que tem acontecido com as perspectivas de projeto do Congresso Nacional para eles avançarem cada vez mais nas terras das comunidades tradicionais. Então, eu estou trazendo esse elemento como uma reflexão, eu como membro do Conselho de Gestor, aliás, porque eu fico muito honrado de participar desse Conselho, para estar junto nessa luta com vocês. E eu quero dizer que eu não sou só eu pessoalmente, eu sou membro do Conselho de Gestor por designação do diretor da Escola Nacional da Fiocruz. e a Fiocruz está apoiando, não eu, apoiando o movimento de vocês como instituição. Quero deixar bem claro isso. Eu discuti isso essa semana lá com a direção, falei que ia ter esse evento aqui que viria, eu alimento, e eu disse, não, a Fiocruz apoia como instituição. Então, para terminar, para não me alongar, eu acho que a gente tem que pensar a perspectiva a partir desse contexto onde o país retoma uma linha de orientação da economia política sustentado no neoliberalismo que trouxe como componente, como eu falei, o fortalecimento da outra direita e a reprimarização da economia brasileira, um ataque frontal aos trabalhadores e a perspectiva de a gente cada vez mais acentuar a tragédia da exclusão social brasileira. Hoje, mais de 50% dos trabalhadores ou estão na economia informal ou estão desempregados. É isso que eles querem? Jogar 63 famílias no desemprego? A gente não pode aceitar isso. Então, Marina, parabéns, parabéns a vocês por estarem aqui, e nós temos que cada vez mais ampliar essa luta, dar visibilidade dessa luta. Estamos na briga jurídica, mas vai ser na luta política que nós vamos reverter esse processo. Muito obrigado e pode contar com a gente. Aê! Muito bem. Obrigada. Muito bem, obrigada, Ari, obrigada por esse compromisso que a instituição, a Fiocruz, traz, que você vem representar. Isso é muito importante, assim como ressaltei anteriormente, das universidades, enfim, a importância que tem esse apoio, essa contribuição, essa parceria junto da Fiocruz. Isso é também defender a democracia, defender os direitos que o nosso povo tem. Então, obrigada. Bom, queria garantir, reforçar aqui para vocês que, após as falas aqui, na mesa, nós vamos abrir inscrições para as falas, então, do público aqui. Então, é muito importante que as famílias, que as pessoas aqui se coloquem à disposição para os seus depoimentos, sugestões, enfim, aquilo que vocês acham que é bacana. o Robson que vai fazer, o Robson aqui, que é o nosso secretário da Comissão de Segurança Alimentar, ele vai fazer a inscriçãozinha. Também quero registrar aqui a presença da companheira Heró Silva, que é da Direção Nacional do MST, que está sempre presente aí com a gente, que é organizadora também dessa audiência pública. também saudar a Joelma Souza, que é assessora da deputada Renata Souza, que também, tanto a Joelma como a deputada Renata, duas grandes parceiras históricas também nesse tema da segurança alimentar, do combate à fome. E deixar aqui nosso abraço, Joelma, para a deputada Renata, dizer que a gente está sentindo muita saudade e falta dela aqui na casa. E a deputada Renata é membra também da Comissão de Segurança Alimentar, também é organizadora e ela está de licença maternidade, cuidando da pequena Rubi. Então, dê nosso abraço a ela. Também saudar aqui a presença da Ana Cláudia Tavares. Cadê a Aninha? Está lá atrás, não tinha visto. Saudar, então, a presença da doutora Ana Cláudia Tavares, que é advogada popular e também coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas e Direitos Humanos. Seja bem-vinda também. Obrigada pela participação. Seguindo aqui a nossa mesa, agora nós vamos ter mais duas exibições dos vídeos aqui. Agora nós vamos escutar a companheira Edna Mendonça, que é lá do assentamento, Oswaldo de Oliveira. Cadê a Edna? Ela está aqui. Eu já vi ela. Cadê? Levanta. A Edna está aqui. Nós vamos ouvi-la agora no vídeo. E vamos ouvir também a exibição do vídeo com a fala da Camila Larixia, que é professora da UFRJ também, apesar de jovem, uma parceira bastante antiga também das nossas lutas aqui no Estado. Então, por favor. A maior ameaça aqui para mim é a gente viver nessa sensação de que está perdendo o nosso território. Porque quando a gente chegou aqui, essa área é uma área que era rendada para boi, para gado. E só tinha pasto. E hoje, depois de todos esses anos, a gente vê as árvores, as florestas, tudo reprorestado. muitas pés de fruta, muita produção que nós tiramos daqui, toneladas de feijão, abóbora, milho, quiabo, aipim. Como que está hoje aqui? As nossas matas estão armadas totalmente cheias de bichos, de animais, de pássaros. Então, a gente está realmente protegendo esse território. Nós estamos aqui fazendo uma função ótima aqui nesse território. então, por que querer tirar a gente que está produzindo, vivendo desse próprio alimento, levando um alimento saudável para a cidade, para as pessoas que não têm esse alimento saudável e ter que sair desse território. Desde 2018, eu tenho um projeto com o assentamento PDS Oswaldo Oliveira, que é o Laboratório Interdisciplinar de Tecnologia Social. Além disso, a gente tem um outro projeto, que é o Cooperação Agrícola. O Laboratório Interdisciplinar de Tecnologia Social, ele surgiu porque o assentamento tinha produzido tanto aipim que eles queriam transformar esse aipim em carinha, porque não estava conseguindo escoar a quantidade de aipim que eles tinham produzido. Então, é um projeto que a gente faz junto com os estudantes aqui da UFRJ MacRED, desenvolvimento de máquinas agrícolas, os estudantes projetam, constroem as máquinas. Além disso, a gente atua com os estudantes de Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, auxiliando na construção, no desenvolvimento de projetos para políticas públicas. A gente auxiliou num projeto para conseguir o crédito Fomento Mulher do INCRA. Então, a gente trouxe as mulheres do assentamento para cá, para a universidade, para escrever com elas os projetos. Obrigada. antes de passar, Mariana, vou aqui para saudar a Maíra. Maíra, está aqui? Maíra? Olha, a nossa vereadora eleita aqui no Rio de Janeiro, Maíra Marinho. Obrigada. Não tinha visto também. Obrigada, Maíra. Então, para nós avançarmos aqui na nossa mesa, vou passar agora a palavra à doutora Mariana Trota, que, para além de professora da Escola de Direito da UFRJ e tantas outras atribuições, é também uma advogada popular que há muitos anos tem esse compromisso de construir a luta, de defender a luta pela terra, a reforma agrária e os direitos humanos do nosso povo aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, muita alegria, Mariana. Boa tarde a todos e todas presentes. Queria iniciar agradecendo a realização dessa audiência pública tão importante à deputada Marina do MST, junto com o MST, junto com o próprio Conselho Gestor do PDS, Oswaldo Oliveira, da qual nós, da UFRJ, do Náuzio Plus, integramos junto a outros professores de outras universidades públicas e instituições de ensino aqui do Rio de Janeiro, professora Ramiro, professora Cátia, professora Ari, que aqui está na mesa, e também a audiência pública realizada junto com a própria comunidade, a Associação dos Assentados e Assentados do PDS, Oswaldo Oliveira, que também compõe esse Conselho Gestor. E queria, portanto, fazer uma saudação especial a esses trabalhadores e trabalhadoras assentados e assentadas que vieram de longe, acordaram muito cedo e estão aqui conosco para trazer essa história e dar sequência a essa história de luta em defesa por esse território, luta que já foi atravessada por momentos de muita dor, mas também de muitas alegrias. Então, esperamos que essa aqui seja mais um momento na história da luta do PDS, que seja um momento que é de dor, que a gente percebe essa dor nas narrativas, nas falas que a gente escutou aqui nos vídeos, mas também que traz o esperançar de a gente pensar como é possível garantir essa resistência no território e a produção popular nesse espaço. Queria, nesse sentido, resgatar essa história de luta, trazendo um pouco desse acompanhamento que a gente tem feito, como a deputada Marina do MST colocou, a parte desse lugar da assessoria jurídica popular, que acompanha a luta dessas famílias, uma luta tão difícil, tão árdua, ao longo de mais de uma década e que vem ali desde aquele momento inicial da ocupação da terra, de uma terra que era de propriedade da Campos Difusora, uma propriedade particular que utilizava essa terra para garantir a produção de meia dúzia, a presença de meia dúzia de bois, de gado. É uma propriedade, grande propriedade, utilizada para a agropecuária, mas não com uma finalidade de alimentação do povo brasileiro, da classe trabalhadora, ao contrário, com poucas cabeças de gado, numa linha muito mais de uma especulação imobiliária, de uma detenção dessa terra por parte dessa empresa privada, do que outra finalidade. E, nesse sentido, pensar como essa grande propriedade foi caracterizada, classificada pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, como uma grande propriedade improdutiva que descumpria a função social, tanto por esse critério de ter poucos bois, mas também por entender que a função social da propriedade é caracterizada não só por esse critério econômico da produtividade, mas por outras dimensões, como a própria destruição ambiental. Então, pensar como essa propriedade privada dessa empresa destruiu a vegetação, a natureza daquele espaço, daquele imóvel rural. Pensar como essa caracterização dessas grandes propriedades do agronegócio, essas grandes propriedades privadas que atuam para uma produção grande, extrativista, promove uma destruição ambiental. E é fundamental, como o professor Ari destacou, como esse modelo das grandes propriedades que produzem nessa linha da exportação ou em larga escala, que não é o caso dessa propriedade, por ela ter, inclusive, sido caracterizada como improdutiva, mas pensar como é uma forma de produção extremamente predatória de destruição do meio ambiente e responsável por toda essa crise climática que a gente está vivendo, essa mudança climática. E entender que, apesar dessa propriedade e dessa empresa que não produzia em larga escala e, ao contrário, caracterizando essa propriedade como uma grande propriedade improdutiva, ela faz questão de lutar todo o tempo para manter essa terra, para manter essa propriedade privada, para a gente pensar como essa questão da terra é uma questão central na sociedade capitalista, como o professor Ari colocou, seja para uma produção em larga escala, para exportação, seja para a própria especulação imobiliária e para outras finalidades, inclusive no Rio de Janeiro, de turismo ambiental, que podem gestar e gerar, de outras formas, lucro para esse proprietário. Então, a gente percebe que, na nossa sociedade contemporânea brasileira, da sociedade do capitalismo, que é uma sociedade voltada para uma produção de lucro, para uma minoria e não para quem está nessa sala aqui, que são os trabalhadores e as trabalhadoras que constroem essa cidade, esse estado, esse país, esse modelo do capitalismo voltado para essa classe dominante, para essa minoria, para essa elite, é um modelo que se centra nessa defesa da propriedade e que quer sempre ou manter a sua propriedade ou ampliar as propriedades. E a gente pensar que esse movimento, ele acontece no campo e na cidade. A gente hoje, ontem e hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente está acompanhando o julgamento dos executores da vereadora Marielle Franco. e os depoimentos mostram como era uma disputa por terra na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, de tentativa de legalização do ilegal, ligado a milícias, e que quem foi impactada foram as pessoas que estão à frente da luta contra esse modelo, que são majoritariamente mulheres negras. E a gente percebe também que no campo, no caso do PDS Oswaldo Oliveira, também é um caso de famílias e de famílias compostas majoritariamente, como a gente tem visto nos depoimentos e representa a Marcela aqui na mesa, por mulheres negras que lutam por uma produção agroecológica nesse território, contra esse modelo do capital, contra esse modelo de uma minoria, que é para um lucro de um grupo pequeno e não de toda a população brasileira. Então, pensar a história de luta do PDS Oswaldo de Oliveira é pensar numa história de contraposição a esse modelo do capitalismo que destrói o meio ambiente e que só produz para uma minoria. E produz não para abastecer o povo brasileiro. Então, pensar como o PDS Oswaldo Oliveira, nessa mais de uma década de luta, de resistência nesse território, tem produzido toda essa produção agroecológica com a preservação ambiental que estão nos brindando aqui com um pouco desse exemplo dessa produção e que participa de projetos importantes, de PAA, de feiras agroecológicas, seja em Macaé, seja aqui no Rio de Janeiro, no Armazém do Campo. Então, são responsáveis por contribuir na produção de alimentos, na garantia de alimentos para a população, para a sociedade, para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros e da sociedade fluminense. Então, é fundamental a gente pensar o PDS Oswaldo Oliveira e a produção e resistência dessas 63 famílias como um patrimônio da sociedade fluminense, como um patrimônio dos trabalhadores e trabalhadoras fluminense e brasileiros e internacionalmente. Então, pensar que essa luta tem que ser uma luta de todos nós. Todos nós temos que estar de braços dados com essas 63 famílias organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais Sem Terra numa luta para que o PDS fique mais uma vez nessa luta promovida por esse proprietário, essa grande empresa e essa empresa da região norte-fluminense e noroeste-fluminense, mas é uma empresa que não abre mão dessa propriedade privada, que faz de tudo com os recursos judiciais no campo do judiciário para reaver essa propriedade. Então, quando a gente fala de uma sociedade em que a gente tem um Estado que atua numa lógica de um modelo que não é um modelo da agroecologia, que não é um modelo da reforma agrária popular, a gente também tem que entender o papel do judiciário nessa história, entender o papel de órgãos do sistema de justiça que atuaram numa direção oposta a esse modelo da reforma agrária popular, entender que o que a gente vive hoje no caso do PDS Oswaldo Oliveira é resultado e se dá por uma decisão judicial promovida por uma magistratura, hoje do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF da Segunda Região que fica aqui na capital do Rio, na Rua do Acre, e que é uma decisão do tribunal que entendeu pela impossibilidade da desapropriação dessas terras, que seria preferível a devolutiva dessas terras para essa propriedade, esse proprietário, essa empresa que não utilizava adequadamente o meio ambiente, não produzia para abastecer de forma agroecológica a população fluminense brasileira, mas sim para outras finalidades que não são finalidades importantes para a defesa dos direitos tanto das famílias como da sociedade. E esse tribunal entendeu por devolver essas terras a esse proprietário, essa empresa, entendendo que não era possível mais a desapropriação e entendendo também pela remoção, pelos despejos das famílias, famílias que estão lá produzindo há mais de 10 anos dentro desse território e que já passaram por todo tipo de violência, porque também foi no início dessa história que as famílias, após a ocupação da terra para pressionar o INCRE e o judiciário a acelerar o processo de desapropriação, foram brutalmente despejadas numa das ações de reintegração de posse mais violentas que a gente teve na região do Noroeste Norte Fluminense, em que a gente teve uma atuação da polícia militar, dos oficiais de justiça, que foi completamente oposta do que toda a referência que a conciliadora agrária nacional, doutora Cláudia Dadico, nos trouxe, que seria o papel da atuação nesses casos. Então, a gente teve um despejo extremamente violento e a gente não pode deixar que isso ocorra novamente. Hoje, essa decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região ainda está passível de recurso no STJ, então, ainda cabe um processo de luta também nessa esfera judicial, que é importante que o INCRA, os procuradores do INCRA, continuem promovendo no STJ, e que também a gente tem uma incidência da conciliadora agrária nacional também junto ao STJ, que a gente consiga levar memoriais, ou seja, levar fotos dessa produção agroecológica das famílias, da importância do PDS, para que os ministros do STJ possam reverter essa decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, desses desembargadores aqui do Rio de Janeiro. Da mesma forma, a gente tem uma outra frente de luta no campo jurídico, e quando a gente fala campo jurídico, a gente não está falando de um campo jurídico dissociado da luta política, então, é uma luta política e jurídica, porque a gente percebe que essa decisão do desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que foi acompanhada por outros desembargadores, é uma decisão do que a gente chama no campo jurídico de teratológica, Fernanda Vieira adora falar da teratologia, o que é uma decisão teratológica? É uma decisão que contraria o próprio direito, é uma decisão contra o direito, mas que ela só tem como fundamento uma ideologia proprietária e patrimonialista, um olhar desses desembargadores e desses juízes que julgam com a cabeça do proprietário e buscam brechas no direito para dizer que o direito é do proprietário e não das famílias e do INCRA. Então, a gente tem esses recursos que estão sendo propostos para mostrar e caracterizar como essa decisão do TRF, da segunda região, dos desembargadores e juízes, é uma decisão teratológica que contraria o próprio direito. Então, a gente tem esses recursos no STJ e, recentemente, a gente teve, inclusive, uma audiência com o juiz de Macaé, que muitos de nós aqui participamos, seja lá na UF de Macaé, assistindo, que foi uma audiência online, participando dessa audiência online, em que nós falamos para o juiz de Macaé que não é possível promover e compactuar com uma remoção forçada, com os despejos da família, que a gente tem que buscar uma solução alternativa para a permanência dessas famílias no território. E nós temos falado o tempo todo para o juiz, assim como para o TRF da segunda região, que é importante que o processo aqui no Rio de Janeiro esteja indo para a comissão de soluções fundiárias do Tribunal Regional Federal da segunda região. que foi uma comissão que foi criada no contexto da pandemia, fruto da luta dos movimentos sociais, da campanha nacional Despejo Zero, da qual o MST faz parte, assim como movimentos urbanos, que foi uma comissão que justamente foi criada para mudar a forma de tratamento do judiciário, dos juízes e desembargadores em casos que envolvam o despejo de famílias. Que é uma comissão que, como o nome já diz, Comissão de Soluções Fundiárias, que é uma comissão que quer ser colocada para mudar a forma como o judiciário de Macaé agiu lá atrás quando despejou as famílias com violência. Que, como o nome já diz, nessa comissão de solução fundiária, é uma comissão que não deve buscar promover despejo humanizado, mas sim deve garantir uma solução para o conflito. e nós entendemos que tem solução possível, que o processo tem que ir para a comissão de solução fundiária. Esse já é um entendimento em outros casos que o Supremo Tribunal Federal tem tido, o STF, em várias decisões. Então, a gente entende que o caso do PDS vai para a comissão de solução fundiária, deve ser recepcionado pela comissão, entendido como o caso da comissão. O próprio desembargador que preside essa comissão no julgamento da ação resensória do PDS Oswaldo Oliveira já entendeu que ele não podia se manifestar no processo da ação resensória por entender que é um caso para a comissão de solução fundiária. Então, a gente entende que esse caso tem que ir para lá, vai para lá e lá a gente vai mediar. E essa comissão tem, obrigatoriamente, que ir ao território, fazer uma visita técnica. Porque uma das características da história judicial e política do PDS Oswaldo Oliveira é que os juízes nunca foram ao PDS Oswaldo, de Oswaldo Oliveira. Nunca conheceram a propriedade quando era da Campo de Infusora que destruiu o meio ambiente e não produzia nada. E nunca foram hoje para conhecer a produção agroecológica das famílias, para conhecer quem são as 63 famílias que têm corpo, que têm raça, que têm cor, que têm sonhos, que têm desejos, que têm a sua vida dura cotidiana, que têm uma estrada de terra para atravessar, para chegar no PDS, que produz sem as políticas públicas adequadas para essa produção. Então, um dos objetivos dessa comissão é fazer com que, pela primeira vez, os juízes, os desembargadores estejam indo conhecer o PDS Oswaldo Oliveira. Então, nosso compromisso é tirar como encaminhamento dessa audiência aqui essa incidência sobre a Comissão de Solução Fundiária para que a comissão receba esse caso como um caso da comissão, para que os juízes façam essa visita técnica e, depois da visita técnica, produzindo um relatório dizendo qual é a produção das famílias, como elas moram, quem são essas 63 famílias que vivem no território, produzindo de forma agroecológica. Isso é muito importante, porque a luta do PDS é pela agroecologia e quem atua de outra forma não garante uma atuação dentro da conformidade para a qual esse PDS foi criado, mas a gente sabe que quando os juízes forem lá eles vão ver essas famílias que produzem de forma agroecológica. Então, depois desse relatório essa comissão vai ter que fazer uma audiência de mediação e conciliação e essa audiência não é só entre as famílias e a Campo Difusora e os advogados da Campo Difusora mas essa audiência tem que estar o INCRA tem que estar o ITERJ tem que estar o Ministério Público Federal para a gente tentar buscar um acordo nessa comissão que seja de desapropriação indireta que garanta a permanência das famílias. Então, é possível promover uma conciliação e um acordo nessa comissão e para isso vai ser muito importante também o compromisso do MDA da Conciliadora Agrária Nacional a doutora Dadico tem que vir para essa mediação porque vai ser fundamental que a gente busque nessa comissão uma alternativa que não seja o despejo por isso que a gente tem dito que esse é um momento muito duro mais um dos momentos muito duros da luta do PDS Oswaldo Oliveira mas a gente entende que o Oswaldo Oliveira mais uma vez vai resistir e ele vai ficar com o compromisso de todos nós aqui e muitos outros de estarem juntos nessa história em defesa desse patrimônio da sociedade fluminense brasileira internacional da classe trabalhadora que é o PDS Oswaldo Oliveira queria acabar agradecendo as 63 famílias do PDS Oswaldo Oliveira pedindo uma salva de palmas para elas por toda essa produção e por garantir que a gente possa respirar no futuro indo na contramão da mudança climática fazendo a produção agroecológica vamos juntos e desculpe aí ter me alongado Obrigada Agora palmas para a Mariana Obrigada Mariana Ela se estendeu um pouco mas foi dentro do limite ali foi ótimo não se preocupe Obrigada Bom nós vamos ouvir agora a fala da Adriana de Souza Silva que é lá do PDS Oswaldo Oliveira que está aqui também Cadê a Adriana? Está ali Nós vamos ver aqui um vídeo dela e até que vai aí Robson quero saudar a Sandra Cocudai que está uma grande companheira também parceira nossa e é assessora do vereador Edson Santos seja bem-vinda também saudar a Mônica Bonfim que é uma companheira histórica também parceira nossa de muitas lutas Obrigada gente Então vamos ver agora o depoimento aí da Adriana eu não quero nunca que isso aqui acabe eu quero que isso aqui permanece e a gente continue aqui porque isso aqui é uma das maiores coisas que aconteceu porque nós pegamos até aqui nada tinha boi pasto e hoje tem tudo aqui isso aqui é maravilhoso hoje nós temos tudo de qualidade boa aqui alimentação saudável água saudável tudo de bom e a gente pede ajuda né por favor que a gente fique a gente quer ficar aqui e não vai prejudicar só nós vai prejudicar muita família muita gente que precisa né na cidade na escola as pessoas que recebem alimentação saudável né que é doação então não vai prejudicar só a gente é muita gente eu digo encarativamente que nos ajude a ficar aqui que lindo quero já agradecer e parabenizar aí os companheiros e os companheiros que organizaram esse formato companheira Emília levanta aí Emília para o pessoal te conhecer a Emília a Jaque a Thaís a Generosa Generosa vem aqui para o pessoal te conhecer quem não te viu ainda quem não te viu te vê são companheiras muito comprometidas e qualificadas com esse trabalho e parabenizar vocês por esse formato foi muito legal estando as companheiras e os companheiros estando aqui mas a gente assistiu o depoimento deles de forma tão organizada achei bem legal isso então obrigada também bom então nossa aqui a gente quer já são 16 horas vamos aproveitar o tempo já de imediato então agradecer as contribuições aqui da mesa a Marcela o Ari e a Mariana e todos os depoimentos também que vieram aqui nos vídeos e queremos aproveitar agora a gente abrir então para intervenções de vocês quem quiser falar perguntar sugerir dar contribuições propostas de como é que a gente pode ir juntando as forças com quem está aqui com os outros que não estão juntando aí os poderes o que nós podemos fazer desde a Assembleia Legislativa a Mariana colocou que uma das questões principais que nós temos é a gente fazer gestões para garantir que a comissão de soluções fundiárias a partir dos juízes que fazem parte vão visitar conhecer o local e também da gente fazer essa audiência de mediação e conciliação com todas as partes presentes garantindo aí o direito do nosso povo de ficar de continuar no assentamento então a gente vai abrir para vocês que quiserem se inscrever já temos o Manuel Teles inscrito que já pode vir para cá e começar aí com o nosso debate então nós vamos fazer assim aí em torno de três minutos vamos dizer pode ser a gente fazer esse combinado três minutos aí três minutos e pouquinho para que vários companheiros e companheiras podem falar tá bom então seu Manuel vá lá boa tarde a todos companheiros e companheiras quero agradecer muito pela professora que foi comparecer aqui o convite de hoje que é convidar essa coisa vou falar para vocês eu pergunto a certa excelência que julgue esse caso juiz e promotores que julgue esse caso contra nós eu acho que uma casa de tijolo e cimento não precisa de comida na mesa precisa de lâmpadas para criar de coisas agora nós precisamos 63 famílias precisamos de plantar e viver da terra comer e beber plantamos feijão arroz aipim tudo nós plantamos lá vivemos na terra não põe nada de ninguém não somos eu quero saber dessa pessoa que julga esse caso nosso porque uma casa de tijolo e cimento não sabe comprar um palmo de terra como é que essa casa pode comprar essa fazenda e fazer o que essa fazenda nós precisamos que nós sabemos fazer sabemos plantar e colher agora uma casa de cimento de tijolo não tem fome quem tem fome é 63 famílias ou uma casa de tijolo de cimento eu quero saber para essa pessoa que julga que uma casa de cimento precisa de comida não precisa que precisa 63 famílias e produzir para os outros que estão ao redor para marcar é rir das hojas como eu levo lá muita gente reclama chora e pede para me levar de vinho contra a mercadoria que eu pranto que eu corro lá Maracujá Aimpim e Quiabo e Giló eu pranto lá tem 72 anos meu corro para lutar para viver independente agora os que eu eu sabia dessa turma que julga se uma casa de cimento tem mais fome que as 63 famílias só peço para eles julgue eu lê mal escrevo mal mas pergunto para essas pessoas que julgam se uma casa de cimento precisa de alguma coisa para comer e beber não precisa quem precisa é 63 famílias muito obrigado a todos e agradeço a todos obrigado Manel obrigado seu Manel isso aí temos seis inscritos aqui a Heró a Camila Souza a Elza a Sandra e o Luiz Heró boa tarde a todos os companheiros boa tarde a todas as companheiras bom acho que a mesa trouxe para nós aqui o desafio da reforma agrária o que nós estamos enfrentando aqui no estado do Rio de Janeiro mas também que a gente está enfrentando a nível nacional o que é para nós do MST organizar famílias organizar a ocupação de terras mas organizar também essa resistência acho que trazer aqui também essa resiliência que é das famílias do PDS Oswaldo de Oliveira e colocar o quanto vocês têm sido guerreiros desde o processo do trabalho de base quando nós iniciamos a organização do trabalho de base na perspectiva de que o assentamento já seria com a produção agroecológica então com todos os processos que vocês já vivenciaram de incêndios de fogo de tudo mais mas mesmo assim o quanto que é importante o PDS de Oswaldo de Oliveira para a nossa sociedade quando a gente está aqui nesse momento acho que trazer a gente está vivenciando o debate do que é o G20 a gente está discutindo o combate à fome a gente está discutindo mudanças climáticas e o quanto que o PDS de Oswaldo de Oliveira já tem providenciado e tem cuidado dos bens da natureza quando a gente olha para esse mapa que está aqui esse mapa que foi organizado e que demonstra para nós que mesmo com todas as adversidades que nós já vivenciamos em 2022 com incêndio que perdemos casas e tudo mais nós temos um significado completamente diferenciado quando a gente está discutindo que a reforma agrária a reforma agrária popular que o MST tanto debate e discute ela é para cuidar dos bens da natureza ela é de fato para que as famílias consigam ter um espaço para produção de vida e igualdade e que nós podemos entender que a reforma agrária ela é importante para o combate à fome e à miséria nesse país então acho que essa é uma perspectiva de que a gente tem que sair daqui dessa audiência pública e reverberar o quanto que é importante o PDS de Osvaldo de Oliveira permanecer no seu território nós temos que colocar isso para o mundo a gente tem que discutir porque nós não temos uma política agrícola no estado do Rio de Janeiro que de fato olhe para os assentamentos da reforma agrária em especial então não aparecem dados significativos da produção dos nossos alimentos só o MST tem quase 2 mil famílias assentadas no estado do Rio de Janeiro e a gente não aparece nesses dados nessa significância que é para pensar o desenvolvimento rural aqui do estado do Rio de Janeiro principalmente o Macaé então acho que é importante a gente sair daqui com uma intensificação novamente a gente viu o quanto foi importante a gente fazer campanhas anteriormente acho que a participação do conselho aqui presente que acompanha as organizações que estão aqui é como que a gente engrossa cada vez mais essas fileiras porque as famílias estão lá a gente já fez vários mecanismos de resistência e que nós estamos colocando que vamos permanecer mas ela também tem que ser de fato um debate para a sociedade para a sociedade do Rio de Janeiro e para a sociedade de Macaé é isso obrigada obrigada Heró a Camila Souza da rede de observação rede de observação boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde meu nome é Camila eu sou educadora do projeto rede de observação e queria trazer um pouquinho de luz sobre o que é o projeto que eu acho que nem todo mundo aqui conhece nós somos uma condicionante de licença do licenciamento ambiental federal exigido pelo Ibama é uma política pública resultado de muita luta dos servidores desde os anos 90 e a gente tem uma orientação política no trabalho ele não é só na verdade ele é um trabalho político nós atuamos para uma petroleira ela obrigada a executar o trabalho mas toda a orientação vem de um de uma legislação do Ibama do Conama do Cisnama na verdade do Sistema Nacional de Meio Ambiente e nós trabalhamos com os impactos da cadeia produtiva de petróleo não só das operadoras de petróleo que estão no mar para as operadoras conseguirem estarem com as plataformas explorando o petróleo tem toda uma cadeia produtiva para alimentá-la e essa cadeia produtiva que envolve as indústrias hotéis estradas trabalhadores empresas das mais diversas impactam todo o território a gente atua na bacia de campos a gente atua em Macaé já há alguns anos e em outros dez municípios até o sul do Espírito Santo em todos os municípios que a gente atua o nosso foco principal são os conflitos territoriais a gente conheceu o PDS há pouco tempo a gente trabalhava num outro território em Macaé e a gente trabalha também com ferramentas de teatro deprimido e comunicação popular meus companheiros e minha companheira de trabalho estão aqui a Natália diz oi Natália Jean Murilo e Gabriel lá do outro lado e o Murilo e o Gabriel são os comunicadores populares responsáveis pela construção junto com os agricultores e as agricultoras familiares tanto do boletim quanto do banner então queria só explicar também porque esse projeto não é uma benesse de nenhuma petroleira é uma política pública exigida pelo Ibama resultado de muita luta e a gente segue trabalhando com outras populações tradicionais nessa região da Bacia de Campos agricultores e agricultoras familiares marisqueiras pescadores e pescadoras artesanais quilombos também é uma honra para a gente poder atuar com o PDS estou muito feliz de ver vocês aqui e boto uma fé nessa vitória porque essa galera que produz comida que a gente come é essa galera que garante o meio ambiente uma mata atlântica saudável para a gente ter o mínimo de condições de vida saudável frente a todas essas indústrias não só do petróleo mas todas essas que passam como um rolo compressor por cima das populações tradicionais e quando as populações tradicionais não vencem ninguém vence se o campo não está tranquilo não está tranquilo para ninguém porque a gente depende das populações tradicionais para tudo mesmo então era só isso muito obrigada força galera muito obrigada Camila muito prazer em conhecer vocês e o trabalho e obrigadíssima por esse compromisso um material fantástico que vocês fazem muito legal obrigada legal muito legal é bacaníssimo agora está escrita Dona Elza venha Dona Elza aqui Robson tem outros querendo se inscrever boa tarde a todos boa tarde então eu me chamo Elza para quem me conhece e moradora lá do assentamento PDS Zó de Oliveira então o que eu vim falar aqui hoje é um pouquinho da história do PDS da minha chegada do porquê estou lá até hoje o que acontece é o seguinte quando chegamos lá tem três minutos né tá não vou falar três horas três minutos mesmo então o que acontece a gente quando chegamos lá a gente encontramos boi muito boi eu fico às vezes intrigada porque a elite acha que ela tem que comer só carne carne é bom é para quem come e gosta é bom carne só que a elite esquece que ela come também os legumes as frutas as raízes as sementes então no prato deles tinha que colocar só carne tinha que colocar mais nada nem arroz feijão eles tinham que comer só carne porque a pessoa a pessoa gente nós temos pouco estudo que mora lá dentro pouco estudo se tiver lá uns dois ou três fez uma faculdade é muito né ou nenhum não sei eu sei que eu não fiz a faculdade terminei meu ensino médio só isso mas eu coloco na minha cabeça o seguinte se todo mundo for pegar cada trecho de terra e criar boi então o povo vai comer carne olha só que beleza gente todo mundo comendo carne agora só tem uma coisa o impacto que o boi causa na terra e quando se cria boi se cria é veneno porque eles colocam veneno no pasto para que a grama fica sempre verdinha para o boi se alimentando e o boi está comendo ali é veneno na carne do boi é aplicado veneno o tempo todo e é aí que o povo começa a alimentar desses venenos e esquece de proteger as nascentes o mundo o mundo por um acaso nunca ninguém viu falar aqui que a água pode vir secar do mundo então se nós ainda temos oportunidade de preservar a nascente nós vamos deixar que os boi fica lá impactando as terras ou vamos lutar para que nós possamos estar produzindo os alimentos que nós estamos produzindo sem veneno agroecológico e dando a oportunidade de junto poder preservar também as nascentes e toda a natureza quando chegamos para lá companheirada a gente não via animal nenhum lá nenhum e hoje nós vemos todas as espécies de animais que vocês possam imaginar que existem na nossa fauna gente é sério a elite deveria estar lá nos visitando o convite está estendido a eles vai lá nos visitar vai lá ver o que a gente vem fazendo lá principalmente em questão de preservação era só isso que eu tinha pedido meu nome é Amarildo aproveitar a oportunidade nesse momento o que eu tenho que falar com muitos companheiros aqui é sábio hoje nós estamos lá no PDS nós produzimos até arroz muitas vezes a gente anda quilômetro mais quilômetro e não vê uma moita de arroz só vê pasto para boi só vê milho plantado para fazer ração para boi hoje lá no PDS nós temos companheiro que planta arroz produz arroz ainda está em pequena quantidade de arroz a gente se Deus quiser está para alcançar até mais quilo de arroz produzido lá e muitas vezes a nossa luta hoje para pilar um um saco de arroz porque nós não temos mais máquina para pilar o arroz para quem gosta de plantar arroz tem muitos companheiros que já plantou arroz gostam de plantar arroz e que plantam arroz não tem onde pilar arroz para a gente comer e o outro sobre um pequeno impacto que nós temos sobre o boi que nós temos lá a gente bebe leite sim tudo tem o limite nós temos direito lá cada família nove cabeças né um pedacinho de terra que a gente tem lá nove cabeças e como também produzir também alimento saudável né se todo mundo criasse boi e capim né a maioria das pessoas da cidade hoje alimenta hoje são os pequenos produtores que produzem os alimentos na roça porque os grandes produtores de alimento grandes agricultores eles produzem sim mas transportam para fora né todos aqueles pequenos produtores que produzem que abastecem as grandes cidades vocês veram que na onde que fornecem as merendas os oceasa oceasa escolhe vários pequenos produtores né para encher um caminhão para trazer para oceasa para apetecer as grandes cidades porque são os pequenos produtores né porque eu agradeço muito essa oportunidade que nós estamos tendo lá nesse ano foi esse ano de benção ano de fartura né que nós temos todos nós lá ter oportunidade de plantar de colher né porque esse ano só benção só agradecimento muito obrigada vocês dois lindos obrigada a elza pela grande contribuição e compromisso e é muito importante quero passar a palavra agora a Sandra Kokudai em seguida ao Luiz Carlos Taveira do instituto Paulo Fonteles Sandra Boa tarde queria saudar aqui os companheiros do PDS Oswaldo de Oliveira assim muito feliz em reencontrá-los estava com saudade de ver esses carinhos saudar Marina e todo mundo na mesa enfim eu acessório aqui o vereador Edson Santos né do município acompanho bastante a luta dos agricultores da cidade do Rio de Janeiro né que também estão na mesma luta das dificuldades das políticas públicas mas aqui eu vou falar como rede ecológica e como coletivo terra né que é um coletivo de arquitetos que se juntou né pensando na questão da construção agroecológica e a gente se formou e começou com o Macaé né com Edson Nogueira e o PDS Oswaldo de Oliveira e nesse processo todo né nesse processo todo durante a pandemia né como rede ecológica a gente se aproximou bastante do PDS Oswaldo de Oliveira com uma campanha que várias organizações se mobilizaram né para essas campanhas de apoio combate à fome né no meio da pandemia e o PDS foi um dos territórios que a gente apoiou e foi muito bonito de ver né o papel do PDS na pandemia em Macaé porque o PDS está com uma produção enorme muito grande né e conseguia fornecer alimento para as favelas de Macaé né até o Camilo lembrou aqui favela Malvinas Nova Holanda Lagomar e para o acampamento Edson Nogueira né muitas famílias que não tinham condições de viver nas favelas porque eram despejadas da favela não tinham água na favela e não tinham comida na favela iam para o acampamento também né e ali eles tinham esse espaço de acolhimento com um apoio muito grande do PDS que fornecia os alimentos não só os alimentos mas todo o suporte o apoio né de cuidado com as suas famílias também né e era uma produção muito grande que a gente chegou a ver assim eu fui na Serra da Misericórdia no CEM né no meio da pandemia e fui lá comer um feijão e era o feijão carucango do PDS Oswaldo de Oliveira esse feijão de vocês e a farinha da resistência camponesa chegou no Rio chegou em um monte de lugar né e não chegou só o feijão para comer essa essa semente do feijão carucango depois que eu comecei a ver essa produção de feijão aqui no Rio que a gente quase não vê feijão produzido no Rio né a gente começou a ver lá no pessoal do Sul Fluminense né no Alaide começou a ver na Terra Prometida a gente viu circular e agora o Rio de Janeiro tem produção de feijão né então assim o PDS também é importante até pela preservação e recuperação de uma semente nativa ali né da região né então assim tem uma importância muito grande aí para a questão da alimentação também de fusão né desse conhecimento todo né e assim eu fico muito triste de ver assim né a situação que vocês passam né porque assim a gente vê a situação de moradia que ainda é precária né muitos assentados ainda vivem na lona porque a política não chegou né porque está travada nessa questão da terra na desapropriação e a gente devia estar discutindo outras coisas né assim a gente devia estar aqui discutindo cadê a política né do crédito habitacional cadê a política para o maquinário agrícola para a produção para o beneficiamento dos produtos e a gente está aqui de novo eu não acreditei que o PDS estava de novo em processo de risco de remoção né porque vocês passaram por isso na pandemia até assim colocam à disposição a rede ecológica a gente ajudou a mobilizar também a cooperação solidariedade internacional também né para apoiar o PDS acho que é importante a gente contar com esse apoio também né mas assim eu fico muito triste de ver porque a gente está em outro momento né porque acho que a gente está num momento planetário né que assim vocês agricultores e agricultoras deviam ser assim reverendenciados devia ser a profissão mais respeitada que tem na terra porque vocês cuidam da terra cuidam do planeta plantam alimento né e a gente vê uma situação de total desrespeito né então espero que a gente consiga reverter isso e que vocês consigam entrar na comissão de soluções fundiárias acho que é um caminho muito muito importante que é o judiciário está tomando né de levar os juízes para conhecer a realidade ver como vocês vivem ver o valor do trabalho que vocês fazem né para que vocês consigam reverter rápido esse processo e consigam viver em paz e viver bem naquele lugar maravilhoso que é o pedestre Oswaldo de Oliveira obrigada Sandra é muito bom né a gente ouvir assim esse depoimento das questões históricas enfim aí que tem né muito legal então agora a palavra ao senhor Luiz Carlos Taveira que é do Instituto Paulo Fonteles boa tarde a todos e a todas na verdade a existência de um PDS é resultado de uma série de lutas antigas pela reforma agrária que ainda em muitos lugares ainda está no que a gente chama de primarismo como ele citou ou seja naquele momento em que ainda estamos lutando pela posse da terra pelo direito à terra que é um dos direitos humanos básicos que é o de produzir o de comer bem de procurar fazer e de redistribuir e de ter um pouquinho de renda com isso na situação na situação em que eu venho dessa experiência do norte do país Paulo Fonteles foi um advogado de poceiros na região amazônica e que foi assassinado por causa disso junto com Batista e anteriormente Gabriel Pimenta nessas questões todas que eu posso dizer é o seguinte ainda aqui já tem muito avanço em relação ao que eu vejo na Amazônia que de vez em quando eu circulo e tem muita coisa ainda atrasada para ter uma ideia o açaí que é uma coisa que dá entre a população ribeirinha em áreas muito tranquilas num primeiro momento foi quase todo extinto quase extinto por força de exportação do palmito ora tem que matar a árvore para tirar o palmito que é tirado do caule e não tirar da fruta que dava justamente a sustância como a gente costuma dizer lá a força para o caboclo se alimentar junto com o seu peixe o seu naco de pirarucu então todas essas situações eu venho a dizer que eu fico muito feliz de encontrar situações aqui exemplos como do PDS Oswaldo de Oliveira com produtividade com luta com garra e que isso não possa regredir temos que avançar mais temos uma extrema direita feroz temos um tipo de 157 famílias que ainda dominam o judiciário dominam todos os poderes da república e ainda continuamos nas capitanias hereditárias e que ainda hoje se mantém nessa estrutura que mantém esse latifúndio improdutivo na sua maior parte é o que eu tenho a dizer força e progresso para todos muito obrigado seu Luiz passar a palavra agora para a dona Edna lá do PDS vem aqui Edna a Edna vocês lembram que ela também teve um depoimento aqui no vídeo e depois o professor Ramiro está escrito boa tarde boa tarde a todos meu nome é Edna eu tenho 54 anos eu sou moradora do PDS desde a ocupação então o que eu posso dizer é o seguinte nós somos famílias organizadas estamos com um propósito muito bom que nós queremos produzir agroecologicamente nós vamos para as feiras para as freiras não estou conseguindo falar para as feiras nas universidades e lá nós não só vendemos os nossos produtos mas nós também falamos como produzimos os nossos produtos e muitos alunos muitas pessoas vão lá para ver a nossa produção e ver que realmente é uma produção boa é um alimento que tem cheiro que tem sabor que tem cor e é um alimento puro e saudável então nas feiras a gente faz uma troca são trocas de conhecimento de experiência de eu vou para a feira então eu digo como que eu faço uma receita de uma abóbora de um oimpim então não é só a venda em si outra coisa agradecer porque a universidade sempre abriu as portas e sempre nos acolheu muito bem e quero dizer também que eu sou muito agradecida da OMST que é uma organização que me ensinou o que é organicidade e gostaria de convidar todos e todas a assistir o filme Mulheres da Enxada que vai estar vendo um pouquinho da minha vida da minha trajetória no PDS Oswaldo de Oliveira e gostaria de dizer o seguinte quando chegamos lá era uma área de pastagem toda degradada né hoje temos matas ciliares temos a mata que estava toda destruída que as pessoas cortavam árvores hoje está outra coisa é uma mata conservada temos várias nascentes é uma terra muito boa um lugar ótimo de se viver eu amo aquela terra né e nós estamos com a melhor das intenções de manter aquela aquele universo lá aquela terra e os nossos rios né não estão todo água corrente nós temos água corrente água pura então eu quero muito permanecer num lugar desse porque é esse lugar que eu quero para me viver eu poder beber uma água pura sem estar cheia de cloro uma água de nascente eu quero comer aquela produção que eu mesmo produzo que eu sei o que eu estou produzindo e levar isso para as pessoas é isso que eu quero e eu não sei nem o que mais falar né porque lá eu já sofri tanto a gente sofreu muito despejo despejo violento a gente já foi para a beira de BR-101 a gente já teve que ficar na igreja amparada pelo padre nós já já fomos para a beira da linha férrea ficar lá acampado e desde acampado a gente produz e mantém as feiras e nós fornecemos merenda para o PNAE desde 2016 então tem bastante tempo isso então eu sei que a gente está produzindo muito graças a Deus esse ano a gente teve um pouquinho melhor o olhar da nossa prefeitura lá em Macaé para dar um pouquinho de melhoria na nossa estrada que nós temos são 12 quilômetros de estrada de chão para chegar lá dentro do PDS e o maquinário para estar arando a terra e a gente está produzindo muito nós produzimos coletivamente nós temos um coletivo de mulheres que é o coletivo das margaridas do Carucango porque Margaridas do Carucango Margaridas do Carucango significa a luta das margaridas que é uma grande lutadora guerreira uma mulher de muita luta margarida e Carucango é porque a gente vive numa área de quilombo onde veio um negro da África chamado Carucango ele veio escondido num casco de um navio que chegou até Macaé e ele chegou lá nessa área de quilombo que é lá onde a gente mora tem um pouco de restis de quilombos e ele é um negro que veio em busca de melhoria de vida e chegou lá nesse quilombo ele encontrou outros sofrendo as mesmas consequências que ele estava sofrendo lá no país dele e ele tentou convencer e alertar e abrir os olhos daquelas pessoas para que pudesse buscar melhoria de vida sair por busca de coisa melhor e teve um conflito e várias pessoas morreu porque as pessoas eram fielmente já eram fiel àquelas pessoas que comandavam elas naquele quilombo e quase nem uns quase muitos não conseguiram abrir os olhos para o que ele queria dizer e então Carucango porque ele morreu em busca de melhoria então Margaridas do Carucango significa lutar em busca de melhoria isso significa Margaridas do Carucango que é o nosso coletivo de mulheres que sempre atuou lá dentro do assentamento é um coletivo muito importante a gente já fez de tudo hoje em dia a gente tem uma área de Aipim coletivo das mulheres com o propósito de fazer farinha então eu acho que eu acho não eu tenho certeza que é muito mais viável eu vejo que lá em Macaé em nossa volta é tudo latifundiário você pega o ônibus do centro de Macaé até Frade que é o lá na serra e você vê só as tensões de terra só tudo cercado com gado não tem nada e a gente conseguiu ocupar esse pedaço essa fazenda lá e esse latifúndio e hoje estão produzindo e produzindo muito e gostaríamos que as pessoas pudessem ver isso como é importante para essa área ter essas famílias produzindo muito vivendo da sua produção e conseguindo levar uma produção de agroecológica para outras pessoas para as pessoas lá fora e é uma proposta ótima que a gente tem lá e vive uma vida abençoada e eu queria continuar vivendo essa vida muito obrigada a todos obrigada Edna por ter dado essa aula de história para nós muito bom senhor Ramiro por favor boa tarde companheiras companheiros eu sou Ramiro sou professor da UFI no campus de Rio das Ostras sou do serviço social queria começar agradecendo a Marina pelo pelo espaço pela abertura do espaço parabenizando também o mandato todo pela organização os cuidados realmente apesar da da tensão da conjuntura porque a gente está muito preocupado muito sensibilizado com a situação a gente desfrutou bastante o processo de organização desta audiência lá na comunidade nós trabalhamos junto com Katia outras professoras e professores que também compomos o comitê gestor do PDS nós trabalhamos com essa comunidade desde o início desde setembro de 2010 quando o processo ganha visibilidade e há uma demanda para a UFI de acompanhar assessorar a partir das diferentes disciplinas nós desde então trabalhamos questões de cidadania questões de direitos humanos saúde educação produção portanto conhecemos esse processo que as companheiras relatavam desde o início nós vimos acompanhamos esta mudança agroecológica no território e também acompanhamos os sucessivos despechos que essa comunidade e ataques diferentes ataques que essa comunidade vem enfrentando e resistendo eu quero dizer o seguinte a cada ataque desses a cada ameaça de despecho do latifungiário dos empresários do poder judiciário organizado e associado muitas vezes com o poder econômico e com o poder político eu vou dizer a cada ataque desses essa comunidade saiu fortalecida não sem angústia primeiro da tristeza depois da raiva e depois da vontade de se organizar e lutar e é isso que aconteceu em todas as tentativas de despecho que nós tivemos e eu acho que essa aqui não vai ser diferente não por isso que eu acho que vai nos fortalecer a pesar dos perrengues que nós estamos passando é o seguinte aí falavam os companheiros eu acho que muito pertinentemente é muito revoltante e é quase inacreditável que depois de 15 anos de conquista de trabalho de organização comunitária porque essa comunidade hoje antes era dispersa em favelas individualizadas fragmentadas hoje são uma comunidade tem um projeto de desenvolvimento sustentável se organizam por grupos produzem diversidade alimentam nas cidades então eu acho que esse crescimento da organização popular que incomoda ao poder e por isso que vem no melhor momento produtivo e organizativo dessa comunidade vem essa ameaça vem essa ofensiva como falavam os companheiros não é casual é político é econômico é racial é de classe e nós da mesma forma que a Fiocruz que a UFRJ enquanto universidade pública que somos tão servidores públicos quanto esses desembargadores que tomam decisão afetando famílias e nem conhecem nem se interessam por saber quem mora nós somos funcionários públicos servidores públicos na universidade e achamos que a luta do movimento sem terra e outros movimentos de luta pela terra por política pública da reforma agrária se conecta com nossa luta pela educação pública então não é que nós ajudamos ou colaboramos altruistamente com a luta pela terra não não é a mesma luta por uma outra sociedade né então ratificar reafirmar nosso compromisso enquanto universidade pública com essa luta do PDS com lutas similares e conexas ao do PDS e eu tenho a convicção nós vamos novamente sair vitoriosos disso ali acho que aí saíram algumas propostas muito interessantes com relação ao encaminhamento jurídico que também é político eu acho que cabe talvez as universidades fazer a mobilização para a sociedade civil em Rio das Ostras em Macaé em Quisamão em Casimiro de Abreu em toda a região dar ainda mais visibilidade a essa produção que o produto é pausa mas também o que as companheiras aqui traziam dar visibilidade a esse processo histórico onde um conjunto de pessoas dispersas individualizadas sem protagonismo sem autoestima se juntam se organizam criam um projeto e lutam por materializar esse projeto então é isso nós continuamos juntos com força e eu tenho a convicção que vamos sair novamente vistoriosos porque não pode ser um absurdo que o direito à propriedade individual o direito à propriedade de uma pessoa esteja por cima do direito constitucional da função social da propriedade e da vida das pessoas então eu acho que é por aí continuar estudando continuar produzindo continuar se organizando e a vitória se for assim é certa muito obrigado aí a marina sempre uma alegria de te encontrar obrigado professor ramiro ramiro nós vamos ao final depois das contribuições das inscrições nós vamos listar os diversos encaminhamentos que saíram aqui nas sugestões e etc que também é um momento importante que todo mundo participe porque esses encaminhamentos como aqui é uma audiência pública da assembleia legislativa elas ficam eles ficam registrados nos anais da casa então ela vai para a ata como uma atividade da assembleia e depois nós vamos dar os devidos encaminhamentos desdobramentos a todas essas ações aqui está bem? olha companheirada nós temos a Cecília do Najup o Mauro do MST e o Coru do PDS inscritos e eu queria perguntar aqui no microfone se o Fernando Moura ainda está nos acompanhando que ele está no link da assembleia legislativa acompanhando se Fernando você tiver aí quiser fazer uma saudação para a companheirada você fica atento aí e após a fala da Cecília agora já chama a Cecília do Najup e da Luísa Marim para fazer a sua fala e Fernando se você quiser você pode entrar pode ligar o seu microfone e entrar aqui e fazer uma saudação também para a companheirada está bem? Obrigada boa tarde companheirada meu nome é Cecília eu sou estudante de mestrado da UFRJ também membro do Najup e Luísa Maim que é o núcleo de assessoria jurídica universitária popular e dizer mesmo que a nossa atuação tem o subjetivo de resgatar o compromisso das universidades públicas e das instituições de ensino com as pautas populares com a luta dos movimentos sociais principalmente especificamente com a reforma agrária popular e ressaltar mais uma vez que já tem sido dito que foram essas 63 famílias foram vocês foi o projeto de desenvolvimento sustentável que revitalizou o solo que recuperou as nascentes que reconstruiu a fauna e a flora do local que recuperou a mata ciliar entendendo que essa lógica preservacionista conservacionista de simplesmente delimitar o local para a preservação ambiental vem de uma perspectiva e de uma agenda do norte global que não tem nada a ver com a realidade com a nossa realidade aqui entendendo que a própria relação que vocês estabelecem na produção desse assentamento é uma relação com a terra que é diferente que não é uma terra que vai servir como uma propriedade privada mercadológica que é o que a gente tem e não é a produção que vocês fazem não é a produção de mercadoria mas a produção de alimentos e não só de uma produção de subsistência de alimentar o próprio assentamento mas de alimentar a região com esse abastecimento tão incrível nesse projeto de PAA que são esses alimentos saudáveis produzidos sem agrotóxico nessa perspectiva da agroecologia que chega para alimentar essas crianças esses estudantes das escolas da região que chega para alimentar as feiras que tem alimentado então essas pessoas dessas regiões entendendo que é absolutamente inaceitável e ilegal que agora o sistema de justiça do poder judiciário entenda que a solução dada para o encaminhamento do assentamento é devolver essa propriedade justamente para o proprietário que tanto devastou ambientalmente que a pretexto de uma mínima produtividade econômica colocava o gado para pastar para argumentar sendo que a gente sabe que esse gado que pasta essa pecuária extensiva ela não tem ela não garante a função social da propriedade ela não alimenta não é essa carne que está alimentando o povo brasileiro que a gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo mas é um dos países que também está no mapa da fome então o projeto econômico que não tem a ver com a subsistência com a alimentação que é justamente a proposta aí um contraponto feito pela existência desse PDS pelo assentamento Oswaldo Oliveira então entender que esse direito ele se perde nessas abstrações que a gente precisa disputar desses conceitos de função social de terra de direito à terra que no momento que ele se instrumentaliza ele sempre favorece uma classe ele sempre favorece os senhores de terra sempre favorece os proprietários então como já dizia o Dom Tomás Balduíno direito não pede-se de joelhos exige-se de pé e acho que é realmente um exemplo principalmente para a gente que vem aí das faculdades de direito entendendo que são vocês que estão construindo esse direito na prática que é aqui que a gente aprende o que é fazer direito de verdade e seguimos aí se colocando aí como apoio entendendo pela reforma agrária e fica o PDS então muito obrigada obrigado Cecília vamos ver se o Fernando Moura está aí se ele tem Fernando não muito bem então seguimos companheiro Mauro do MST que está inscrito fazer a sua fala por favor boa tarde a todos e todas cumprimentar aqui a mesa aqui com o companheiro Ari a Marina a Marcela e a companheira Mariana Mariana isso sim sempre confundo porque esse sujeito aqui é meu inimigo microfone para mim companheirado é o pior negócio que eu tenho na minha vida mas assim ninguém disse a nós Marina quando a gente estava lá no trabalho de base que seria fácil não é dona Célia companheira estava lá no começo ninguém disse para nós que seria fácil aquela luta lá gente se enganam quando dizem para a gente está tudo ganhado a gente ganhou isso aqui é nosso não a luta ela é permanente ela vai sempre ter uma luta após a outra às vezes a gente foca só com a luta local mas esquecemos da luta regional e territorial que é muito importante para nós a gente a gente tem uma importância imensa na agroecologia dentro do estado do Rio de Janeiro não é só no território Macaé é no estado nós estamos pioneiros nós estamos o primeiro assentamento de desenvolvimento sustentável no estado hoje nós estamos aí com o segundo que é o Sebastião Lã estamos trabalhando aí na modificação do modelo de produção e de assentamento na região então a importância do PDS a preservação ambiental da fauna da flora e sem contar que nós estamos em cima de uma das maiores bacias d'água doce do estado que isso pouco se fala no estado pouca gente sabe que o PDS Oswaldo de Oliveira ele está em cima de uma das maiores bacias d'água doce poucos se comentam isso mas existe estudo tem ambientalista inclusive tem um camarada de Macaé que ele tem esse estudo estava até brigando judicialmente então a importância do PDS a importância dessas famílias estar lá hoje eu acho que ela está acima de qualquer decisão judicial eu acho que é indiscutível a retirada dessas famílias a remoção o fecho que o poder judiciário encontra para atingir os movimentos sociais é dando o despejo para as famílias só que nós resistimos e nós vamos resistir eu sou um cara muito crítico eu tenho hoje mesmo eu tenho uma crítica a fazer aqui com relação ao INCRA o INCRA não teve um representante para estar nessa mesa aqui hoje em uma audiência pública em um processo tão emblemático igual a esse que nós estamos passando nós precisamos de uma resposta do INCRA nós precisamos de que o INCRA fala para as famílias não só nós dirigentes e militantes do MST botando a nossa cara na reta e falando não o INCRA também tem que dar essa resposta para as famílias o INCRA tem que conversar com as famílias porque muitas vezes quando a gente faz a orientação ambiental dentro do assentamento quando a gente faz a orientação ambiental a gente apanha porque dirigente militante do MST não pode discutir questão ambiental em área nenhuma nesse país porque ele logo a seguir ele é ameaçado de morte logo a seguir ele é encontrado morto e não é só no estado do Rio de Janeiro não isso é em todo o nosso país então discutir a questão ambiental discutir a questão agroecológica discutir o PDS Oswaldo de Oliveira a nossa resistência a nossa sobrevivência dentro daquela área dentro daquele território é muito mais importante do que qualquer decisão judicial nesse país eu como dirigente regional do MST eu não aceito que isso aconteça nós vamos resistir nós vamos permanecer naquela área nós vamos discutir com um grande latifúndio nós temos hoje aí um embrião chamado Rio Agro já está o comentário já está rolando em Macaé é o Rio Agro é o agronegócio no estado do Rio de Janeiro antes nós discutíamos com pequenos latifúndios com esses latifúndios fazendeiros nós agora nós vamos ter que discutir as grandes fazendas que estão cheios de impostos atrasados com o agronegócio é eles que estão na frente nossa mas só para encerrar compaerada porque eu não tenho assim muita intimidade em estar falando com o microfone eu tenho uma certa dificuldade é meu inimigo é meu inimigo é meu inimigo só para a gente encerrar eu quero deixar uma mensagem aqui a luta não é a luta de ontem não é a luta de hoje é a luta do amanhã é a luta do todo dia quando o agricultor levanta e abre a sua porta e respira aquele ar que nós temos lá um ar que nós construímos nós do PDS construímos aquilo lá a mata andava para lá e para cá dentro da mata eu quero ver andar dentro da mata hoje eu me perco dentro daquela mata hoje nós temos preservação nós temos história dentro daquela terra aquela terra é nossa ou não é compaerada? é nossa ou não é? é nossa ou não é? é nossa ou não é? obrigada Mauro agora não vale não tem muita intimidade com o microfone depois fala sério não é Mauro? o que é isso? aproveitar Mauro que você citou a Celinha saudar também a presença da companheira Célia uma parceira histórica também nas nossas lutas e tal passou aqui obrigada pela sua presença é muito importante também tê-la aqui junto conosco nesse momento presencialmente aqui perto obrigada muito bem companheirada olha então nós temos o Coru e a Gilbete agora inscritos e daí vamos aos encaminhamentos tá bem? obrigada Coru companheiro Coru é contigo boa tarde companheirada como Mauro falou a gente não tem muita intimidade com o microfone não é mais no gogó eu agradeço a mesa que tá linda composta pela nossa deputada eu tive o prazer de conhecer a nossa vereadora aqui do Rio também apesar que eu sou de Macaé seja bem-vindo então deixa eu falar pra vocês em 2016 eu recebi um convite na minha comunidade que eu falo com muito orgulho fui na casa de um companheiro Robertinho a família dele tá aqui representada e nisso eu passei por um trabalho de base graças a Deus pelo MST eu tenho orgulho de falar isso passei pelo acampamento Edson Nogueira e eles fizeram uma avaliação minha e hoje graças a Deus eu tô pré-assentado dentro do PDS Osvoazes de Oliveira não costumo falar bonito mas eu falo a realidade e graças a Deus é a segunda vez que a gente tá passando pelo essa parte que fala que vai ter reintegração de posse e eu tô confesso pra vocês que a gente tá tenso mas eu não fojo da luta vou estar ali junto lado a lado junto com cada companheiro ele sabe que a gente fala assim mas chega na hora mesmo que o bombu geme tem uns que correm mas eu acho que a gente vai resistir e vão resistir sim e tem pessoas que querem nos ajudar a gente sabe que tem o professor Ramiro a Sandra que tá aí Sandra não foi bom como é que você conheceu a gente lá a gente corre risco mas corre sim corre com a vontade de Deus que eu tô dentro do PDS Asvaldo de Oliveira na cidade de Macaé não foi porque eu quis foi porque Deus que tá querendo que a gente fica o MST nos ensina a fazer o que? ocupar resistir e produzir pode contar com o companheiro aqui pode contar comigo vamos até o final em nome de Jesus aquela terra é nossa igual o companheiro Mauro falou nós vamos lutar pra isso eu agradeço a mesa agradeço cada um que tá aqui presente desculpa pela minha timidez mas mamãe me ensinou a educação obrigado rapaziada tamo junto mesmo companheirada obrigada companheira então por último agora pra fechar com chave de ouro a companheira Judete lá do assentamento Oswaldo de Oliveira boa tarde a todos desculpa que eu falo um pouquinho alto tá gente é olha só eu vou contar um pouquinho da nossa história da nossa entrada ali no Oswaldo de Oliveira o quanto nós sofremos as crianças tudo pequenininha e a gente passamos por raios trovões hoje eu morro de medo de trovão de raio quando começa a chover eu corro pra casa dela saio nada fico debaixo da escada quando acaba aí é que eu vou pra casa mas o que eu quero falar agora é o seguinte eu quero fazer um pedido porque eu já tô com 60 anos e eu não tenho condição de entrar lá pra dentro a pé porque eu não tenho condição quem tem amém quem não tem sofre então eu faço um pedido se pudesse dar um jeitinho de botar uma condução lá dentro pra gente pelo menos duas vezes por dia de manhã pra entrar e de tarde pra sair porque às vezes a gente cai doente lá dentro como muitos nossos companheiros já morreu lá dentro porque falta de uma condução porque quem tem sai e quem não tem morre lá dentro tá gente então me desculpem e muito obrigada viu e aquela terra vai ser nossa a coisa ruim não vai tomar de nós tá obrigada agora o pessoal do assentamento Oswaldo de Oliveira dando aula de oratória e pedindo desculpa que não tem afinidade com o microfone desse jeito vocês me quebram né companheirada muito obrigada por todas as contribuições aqui nós tivemos em torno de 15 falas aqui eu acho que é uma boa representação né pra além da da mesa dos vídeos enfim então ter 15 contribuições aqui de quem das pessoas que estão aqui eu acho que isso enriqueceu muito a nossa audiência pública não é então minha sugestão agora eu vou ler aqui nós tiramos aqui anotamos registramos 10 sugestões aqui de ações concretas que a gente vai tomar como encaminhamentos dessa audiência pública que vai desdobrar aí em outras várias ações então depois que eu fazer esse registro aqui eu vou passar a palavra para os encaminhamentos finais aqui da mesa então vocês têm até dois minutos pra fazer uma saudação final e de repente se querem incluir mais alguma coisa que acharem que ficou de fora tá bem e lembrar também aqui né Mariana citou a companheira nossa advogada Fernanda Vieira essa audiência pública saiu de uma sugestão de uma ida nossa numa assembleia lá no assentamento e lembrando aqui com a Marcela no mês de setembro ainda que saiu essa sugestão de nós realizarmos essa audiência pública aqui na assembleia legislativa então quero deixar também um abraço né companheira Fernanda Vieira que não está aqui nessa audiência mas está desde o princípio todo o processo de construção de resistência de enfrentamentos aí políticos jurídicos organizativos também junto com a companheirada que está aqui né então dizer essa daqui já é encaminhamento de uma assembleia que a gente fez lá no assentamento várias coisas a gente tem visto aqui que foi realizada eu acho se a gente fosse assim vamos prestar contas das tarefas que cada um assumiu daquela assembleia lá no assentamento a gente veria que que muitas foram cumpridas e cumpridas com êxito né eu acho que isso é uma demonstração do que o Mauro falou de que a gente tem tudo para continuar e para ser vitoriosos desse processo por conta dessa organização da participação da realização das tarefas com com dedicação da gente fazer bem e isso é todo mundo companheirada não é só a deputada não é só a advogada não é só o professor não é só o pesquisador né mas esse é o compromisso digamos assim de que todos têm feito e buscado fazer bem eu acho que isso qualifica né as nossas ações então espero que essas essas dez ações esses dez encaminhamentos que vão sair dessa audiência pública que elas realmente se efetivem que aconteçam e dessas dez vão surgindo outras ações né assim como é essa a realização dessa audiência pública hoje bom então assim eu vou ler apenas as ações os encaminhamentos porque é fruto já do debate aqui né então acho que não tem muita coisa assim da gente ficar explicando e etc depois como nós estamos numa audiência pública oficial aqui na assembleia legislativa todos esses encaminhamentos vão para a ata da realização dessa audiência pública nos anais da casa então vamos dizer daqui cinco anos vocês podem provocar olha deputada vamos ver no dia tal que aconteceu audiência pública está lá registrado é dever nosso de fazer acontecer essas ações aqui né e aqui é a casa do povo a casa estadual do povo fluminense então é uma responsabilidade conjunta também né dos poderes aqui instituídos tá bem muito bem é ação um encaminhamento vamos chamar o que proposta ações é ação né é um é de nós via o nosso mandato aqui da deputada marina solicitar uma reunião pela comissão de segurança alimentar a qual eu presido aqui na casa é ao presidente da comissão de soluções fundiárias então nós vamos protocolar esse pedido né via aqui a assembleia legislativa fazendo esse pedido ao presidente da comissão de soluções fundiárias para todas as coisas que foram colocadas aqui das necessidades né segundo da gente fazer o encaminhamento do processo do processo jurídico para a comissão de soluções fundiárias do tribunal então da gente pegar efetivamente esse processo e fazer chegar às mãos né da comissão de solução fundiária três terceiro solicitar a participação da comissão de segurança alimentar da lege do departamento de conciliação agrária nacional que a doutora da dico esteve aqui no início né do incra e outros em visita técnica e na audiência de mediação então a gente fazer essa provocação para que tenha também na visita técnica que eles vão fazer o assentamento que nós possamos participar como comissão de segurança alimentar da lege o departamento de conciliação agrária nacional e o incra e participar junto da visita técnica e participar também da audiência de conciliação né da gente também ter assento digamos na nessa reunião quarto solicitar reunião com os ministros do STJ para tratar da proposta de que este processo vá para a comissão de soluções fundiárias tendo como meta a promoção da conciliação a partir da comissão né então para que isso realmente aconteça quarto quinto quinto provocar a CEAPA e MATER e INCRA sobre ações de levantamento de dados de produção do estado em especial dos assentamentos da reforma agrária né vocês lembram que teve uma das falas aqui eu não vou dizer quem que eu lembro mas para a gente garantir que esses órgãos que são órgãos né do estado façam esse levantamento porque fazem do agronegócio então porque não podem fazer das áreas de assentamento uma vez que são parte também do desenvolvimento sexto fortalecer a campanha em defesa do PDS nesse sentido ampliar a articulação com entidades e instituições e dar visibilidade à sociedade da defesa do PDS ou seja da gente ampliar essas articulações no sentido de fazer essa defesa sétimo protocolar projeto para tornar o feijão caro cango patrimônio material e imaterial pelo valor cultural e variabilidade genética do estado do Rio de Janeiro oitavo propor realização de um seminário junto às universidades que estão na região e outras organizações de Macaé e a Emater sobre o PDS e outros temas que apareceram aqui então digamos a gente não vai fazer uma audiência pública mas fazer um seminário na região com esse tema específico com as instituições lá nono 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 contar aqui para vocês de um encaminhamento que já foi feito mas partilhar aqui a informação que é uma coisa muito boa também que nós protocolamos aqui na Assembleia Legislativa essa semana nesta quinta ontem protocolamos um pedido do diploma Paul Singer ao coletivo de Mulheres Margaridas do Carucango do projeto de desenvolvimento do Osvaldo de Oliveira e décimo oficializar a prefeitura de Macaé para garantia da questão do transporte público para atender a demanda do PDS então companheiradas esses foram os encaminhamentos que saíram daqui entendi que as palmas dos últimos foi porque são mais mais acessíveis digamos assim de compreensão daquilo que nós temos que fazer mas os anteriores apesar de não palmas não deixam de ser tão ou quão importante também que a gente garanta ter esses encaminhamentos então vamos dizer toda a nossa equipe que preparou que organizou essa audiência pública tanto aqui da LERJ do nosso mandato da Comissão de Segurança Alimentar mas também do MST das universidades da assessoria jurídica todo mundo que se envolveu aqui sabe que tem muito trabalho pela frente como desdobramento dessa audiência pública então ficam todos de antemão convocados para a gente seguir digamos assim com esse trabalho então muito obrigada por essa construção por todas as sugestões por esse por essa audiência ser tão participativa e tão construtiva como a gente está chegando a esse final então obrigada e agora então nós vamos passar aqui a saudação final então dos membros da mesa vocês podem ficar à vontade se quiserem reforçar alguma das ações se quiserem lembrar alguma que não foi citada aqui fiquem totalmente à vontade eu começo da Mariana então só agradecer a presença de todo mundo a realização dessa audiência dizer que os encaminhamentos eu acho que foram uma síntese importante do que a gente debateu aqui nessa audiência pública e eu sugeri que talvez não só fazer o seminário nas universidades da região acho que a gente possa pensar como a jornada universitária em defesa da reforma agrária ter uma centralidade do PDS e tentar trabalhar o estado do Rio de Janeiro unificar mais universidades o professor Paulo Lentejano da UERJ teve aqui o FRJ o Fiocruz enfim que a gente consiga ampliar e que a gente possa de fato garantir também uma ida em breve do INCRA no território que acho que também foi uma reivindicação aqui dos assentados mas que o INCRA tem acompanhado o processo nas reuniões que a gente tem feito inclusive do próprio conselho gestor também que a gente segue nesse compromisso nas incidências jurídico-políticas tanto junto ao STJ nos recursos que ainda existem com os ministros mobilizando também a própria o departamento da conciliação agrária nacional para também fazer essa incidência sobre os ministros do STJ que estão com esse recurso mas também aqui junto a comissão de solução fundiária que a gente enquanto universidade e assessoria jurídica popular tem acompanhado esse trabalho para que de fato a gente possa caminhar numa perspectiva da permanência do PDS do território mas como foi falado aqui a principal ação que eu acho que as falas aqui confluem nos apontam é que a resistência das famílias essa permanência essa produção agroecológica no território de forma harmônica que vai nos permitir alcançar de fato esse momento de que o PDS Oswaldo Oliveira vai ter uma tranquilidade para produzir de forma agroecológica nesse território e manter esse respiro no Rio e no Brasil nessa garantia da preservação ambiental e na produção de alimentos para o combate à fome então seguimos juntas e obrigada gente eu quero agradecer nós do PDS queremos agradecer a deputada Marina agradecer a mesa agradecer ao MST de estar junto com a gente vai continuar junto com a gente nessa jornada nessa luta agradecer a todos que a gente levantou bem cedinho para estar aqui e que a gente possa vencer mais uma vez essa luta muito obrigada agradecer mais uma vez a Marina pela coerência da posição política dela desde a campanha eu acho quero registrar a importância de vocês todos estarem aqui destacar o que o Ramiro colocou a luta tem que ser coletiva se ela for individualizada ela se enfraquece e queria reforçar uma proposta que foi colocada aqui da gente ampliar a visibilidade dessa luta na sociedade isso é fundamental porque todos os poderes tanto o executivo quanto o legislativo inclusive o judiciário que dizem que ele é cego para ser imparcial é mentira ele sofre a pressão da sociedade as suas decisões estão condicionadas à pressão da sociedade então o que eu queria propor dentro dessa linha muito brevemente a gente tentar articular uma entrevista na televisão onde pudesse ser colocado claramente tudo o que foi dito aqui em síntese há 15 anos que vocês que as 63 famílias pegaram um território abandonado destroçado ecologicamente reconstruíram tudo aquilo com trabalho foram despejados voltaram foram agredidos voltaram e hoje tem essa capacidade produtiva que foi demonstrada aqui que eu não vou me repetir e ao mesmo tempo está submetido a perversidade da burguesia desses empresários que a alma deles é constituída pelo dinheiro então se a gente conseguir uma matéria que dê visibilidade a isso eu acho que é muito importante para propagar essa situação e a gente começar a ganhar apoio de artistas por exemplo com depoimento dessas pessoas que a gente sabe que tem impacto sobre a sociedade tentar também meter matéria na grande imprensa e divulgar em todas as redes sociais eu acho que esse é um componente central para a gente ter uma perspectiva de vitória porque isso a gente vai sensibilizar o conjunto da sociedade para fortalecer a luta de vocês é só isso que eu queria reafirmar muito obrigado parabéns vamos seguir que a gente vai chegar lá muito bem companheirado então quero chegamos ao final aqui da nossa audiência pública e eu quero convidar vocês a ficar em pé para a gente fazer um encerramento dessa linda audiência pública em agradecimento a participação a esse esforço que vocês fizeram de sair de madrugada lá do assentamento chegar aqui deixar um convite também para todos os companheiros e companheiras que não são do assentamento e que ainda não conhecem para irem lá conhecer é uma longa viagem tem uma estrada longa de chão para passar mas é um dos lugares mais lindos do estado do Rio de Janeiro principalmente à noite é muito 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 lindo então deixar esse tomar liberdade de deixar o convite Marcela também para todo mundo ir lá conhecer o assentamento agradecer pela participação de todos vocês de estarem aqui na Assembleia Legislativa eu me sinto mais uma vez repetir isso eu me sinto muito honrada muito honrada eu me sinto muito honrada de poder presidir uma audiência pública com o nosso povo de abrir as portas da Assembleia Legislativa para o nosso povo estar aqui e dizer que daqui a pouco não muito tarde a gente vai estar junto que a luta continua que estamos juntos aqui no Legislativo que estamos juntos no enfrentamento ao Judiciário para as conquistas que estamos juntos na resistência lá no assentamento na produção na organização no fortalecimento no dia a dia do nosso povo e logo teremos aí a Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes não é? então que 9, 10 e 11 de dezembro aqui na na Carioca está aqui atrás de nós que com certeza vocês vão trazer muita produção a exemplo da simbologia do que tem aqui hoje então parabéns muito obrigada e viva o assentamento Oswaldo de Oliveira viva viva o PDS Oswaldo de Oliveira viva resistência e viva ao PDS Oswaldo de Oliveira viva obrigada companheirada está encerrada a nossa audiência pública obrigada a nossa audiência a nossa audiência